Bom rapaziada, tô aqui num vídeo meio diferente, mas diferente, não normal na real, ultimamente eu tava fazendo bastante, já teve um outro recentemente desse vídeo e, bom, eu acabei de ver que eu não tava gravando e sim, eu peguei esses 18 levels em sei lá quantos minutos, acho que tá salvo aqui no meu squad em 7 minutos, aparentemente é tranquilo ajustar o pano aqui e, bom, bora lá, bora continuar né. É bom que é um jogo aqui que eu tô jogando pela primeira vez, Demon Piece, ainda estou me adaptando ainda sobre a HUD aqui, esse jogo é bem diferente pra mim, né, comparado aos jogos que eu normalmente aqui no Block 3, então ainda estou me adaptando, mas aparentemente tá sendo tranquilo, tá ligado, já fiz, acabei de fazer o boss ali, o primeiro boss que tinha, que era o líder dos bandidos, agora estou vindo fazer esses outros NPCs que parecem umas mulheres, eu não tô vendo direito né, aí beleza ó. É bom que a gente tá até pegando uns itens, ó, não sabia que tinha, Shop inventory, bom, inclusive eu tava dando uma acessada aqui nas coisas, rapaziada, eu vi que por eu ser premium eu tinha achado alguma área, tá ligado, ó, meu premium aqui no Roblox, ó, a gente aparentemente tem aqui ó, premium benefícios, ou seja, né, os benefícios pra premium, que são justamente essas coisas aqui ó, e aí eu peguei isso aqui já, eu nem vi, mas a gente tinha, não sabia, e aqui no dia 6, eu espero que esse dia 6 chegue logo, inclusive, porque, pô, uma... Fruta aleatória é bom, mano, é bom. Por enquanto não temos nada de massa, vamos ver aqui ó, inclusive as Game Pass, né, as Game Pass, faz Chip Marco, Demon Fruit, Arc Blade, VIP, Esse VIP aqui eu não sei o que ele faz de diferente, depois eu vou buscar saber, Reroll Haki Color, Render Race, Respawn Bosses, Reroll Race Apparency, e aqui ó, é, doses drop, doses belly, master, caraca, não tem tipo, essas Game Pass aqui que são meio que padrões, né, digamos assim, não tem elas permanentemente, que doideira, cara, sinceramente eu acho meio que uma doideira, tá ligado, na minha humilde opinião, né, cara. Enfim, vamos aproveitar que a gente já regenerou um pouco aqui da nossa vida, e já matar, a gente dá uma olhada melhor ali, eu aproveito e olho melhor quando eu estiver recuperando vida, tá ligado? Dá pra gente matar mais um, creio eu, ó, se a gente dá muito dano, querendo ou não, também, desses NPCs, né, véi? Aí, ó, tá, combat, beleza, eu pôo aqui, vamos pegar mais uma vez, é um barulhinho que esse NPC faz, véi. Vamos aproveitar e dar uma olhada de novo, ó, cadê, ó, quero ver aqui, ó, as frutas permanentemente, é isso, será? Não sei se é necessariamente permanentemente, né, flame. Nossa, é bem cara as frutas aqui, não? Mais cara que eu pensava, na real, ó. Enfim, vamos dar uma upada aqui nos resultados aqui também, que eu vi que tem que estar dando uma upada, né, mano. Vai cair em 32 cada um, véi. Só que quem tá me incomodando um pouco é que tem hora que eu tô clicando e não tá indo. Já vi ali que eu sou de uma raça, não sei se é normal, né, se é a raça humana, não é mesmo, mas eu acho que não, eu sou da raça uni, né, eu acabei de ver isso agora. Tá ligado? Eu não sei se muda alguma coisa, eu não conheço ninguém também, necessariamente, mais próximo assim de mim, que joga esse jogo, tá ligado? Diz que é um pequeno problema, inclusive. Mas, ó, como dá pra ver aqui, ó, uni. Então eu não sei, sinceramente, eu não sei agora. Ah, vou morrer, né, mano? Que merda, véi, eu queria matar eles todos de uma vez, ó. Queria matar eles todos de uma vez, se daí a gente já fica parando de enrolar, tá ligado? Mas, infelizmente, não aconteceu isso. Bom, enfim, eu ainda vou ter que comprar muita coisa, na real, provavelmente porque é um jogo padrão de One Piece, né, digamos assim, então eu vou ter que ter o quê? Haki... O Double Jump, né, que a gente só dá meio que um Double Jump bem baixo, né? Então eu quero esse Double Jump bem alto, assim. Quero também aí o quê, mano? É, o Soro, né, aquele botão lá que você aperta e dá meio que um mini teletransporte aí. Provavelmente aqui deve ter também, né? Eu não sei, cara. Primeira vez que tô jogando aqui. Aparentemente já dá pra gente ir pra outra ilha, se foi o que eu vi, ó. Mas eu vou fazer mais uma vez aqui só pra tá aproveitando mais um pouco aqui do XP também, né, mano? Eu não tinha visto, mas eu acho que sim. Caraca, mano. Então demorou, mano. Então cola aí. O chão me arregaçou ali, véi. Tá, até bom que a gente tá usando... Nossa, de novo. De novo, cara. De novo, de novo. Beleza. A gente vai fazer isso aqui mais uma vez. E eu tô ficando irritado, eu confesso, mano. É muito chato ficar morrendo. Inclusive, pelo menos a gente tá morrendo 10 vezes por minuto, né? A gente morreu acho que duas vezes só. E eu acho, né? Eu não sei. Não cheguei a contar claramente todas as vezes que eu morri. Mas acho que foi duas. Enfim, ó. Vamos lá. Show. É bem diferente, né, mano? Querendo ou não... Tipo, pra mim aqui, que sempre jogou Blocks Ruids, né? Que no caso é o jogo que eu tenho aqui de referência ao One Piece. É um pouco diferente aqui pra mim, tá? Enfim, ó. Tu sem habilidade. Oxi, eu errei. Show. Beleza. Essa é a minha próxima habilidade. Essa é a minha próxima quest, né? Yes, aparentemente é ela mesmo. Ah, ok, né? A gente tem que derrotar, mas vamos tá lendo aqui. O que que esse Ed faz? Você quer comprar na minha loja? Veja o que eu tenho. Em estoque. Bom, ele tem essas coisas aqui. Isso aqui eu espero que me dê algum... Algo do tipo aí de status. Se me der, ok. 475, deu, né? Deu 25 de HP. Faltou aparecer, né? Mas enfim, deu status aqui. Interessante, a gente tá colocando. Então, vamos tá vindo aqui já vendo nossos status, inclusive também, né, mano? Não tem como tá upando de 5 em 5, será ou não? Quero que eu passe de 1 em 1, ó. De 5 em 5, né? Perdão, ó. Vamos ver, será que tem como? Beleza, vamos colocar 1 a mais em vida. E vamos tá caçando esses NPCs aqui, cara. Ah, no caso ele é o... Ele é o boss, né, mano? Acho que a gente não vai aguentar ainda não, viu? E ele pode dropar esse Reiner's... Eita, pô, ele já viu focando em mim. Tá, vamos ficar um pouco aqui nele aqui ainda, mano. Essa é a real. Vamos tá ficando nesses aqui embaixo. Que eu acho que a gente não vai aguentar não, mano. Acho que a gente não vai aguentar ainda não, tá ligado? Eu acho que daí, nos últimos minutos ali que é de double XP, a gente até pode tá tentando depois. Mas, por enquanto, não vai tá rolando, mano. Não vai tá rolando, não. Tá, aqui, ó. Agora tamo com o item equipado. Beleza. Cara, de fato, eu acho que a gente não tankaria não, mano, o NPC ali, mano. Muito cedo ainda, tá ligado? A gente acabou de pegar o level dela, então, tipo, difícil, ou seja, pegar o level mínimo assim e fazer. Na minha opinião, eu acho que é meio difícil. Óbvio, deve dar pra fazer, mas eu não tô nem acostumado com o jogo. Então, com certeza, eu não vou conseguir fazer quase que nada, tá ligado? Eu só vou morrer, ó. Inclusive, eu tô quase morrendo pros NPCs aqui padrões. Imagina pro boys aí, né, pô. É meio óbvio que não ia dar em nada. Né, isso é real. Enfim, ó. Queria ver, né, não temos nada de ponto. Eu queria ver só se dava pra ler o que que ele dava, exato, ó. Ó, 25 e a gente ficou um pouquinho mais rápido. Que bom, né? Pelo menos conseguimos ler aqui, ó. E é meio que isso, né? Meio que isso aqui que a gente consegue tá vendo por agora, né? Olha, não tem muito que a gente tá ficando lendo agora ainda. Ah, mano, eu tô errando essa habilidade. Essa habilidade tem cara que é muito forte, na real. E eu não paro de errar. Beleza, né? O bom é que é quando a gente completa a missão, a gente sobe o level. Daí dá pra tancar mais um tempinho. Bom, eu vou pegar acho que uns 40, mano. Eu acho que uns 40 ali, sei lá. E a gente já pode tá arriscando de travas naquele boss ali, mano. Eu acho, não sei. Se é necessariamente, né? No 40 e tudo mais. Mas eu acho que no 40 é certeza que a gente faz, tá ligado? Isso aí é fato pra mim. Cara, essa habilidade é tão difícil de acertar. Ou eu que tô, tá ligado? Não tô entendendo. Não tô acertando uma vez, mano. É, agora eu errei. Cara, sem dúvidas, né, mano? Agora vem você, então. Ó, errei de novo. Beleza. Tá. Vamos subir de level. Vamos subir de novo. Já a missão. E aqui, ó. Ó. Esse NPC é engraçadinho. O NPC boss. Vamos dar uma destruída nos status que eu acho que deve ter. Bora colocar aqui, ó. Beleza, show. Bora lá, de novo. Agora acertei. Entendi. É, acerta, mas tipo, não é um dano cabuloso também, né? Essa é a real. Eu pensei que era um dano mais, tipo, meu Deus. Ou damage, tá ligado? Enfim, já a gente vai ali fazer, inclusive, aquele... Aquele boss, boss mesmo. Vamos só completar essa task aqui. Aí, ó. Boa. Completamos aqui. E agora a gente já vem e faz antes aqui, ó. Antes da gente estar vazando, a gente vai fazer ele aqui, ó. Ele já me desejou uma boa sorte. Eu espero que dessa vez a gente consiga estar fazendo ele, né, mano? E que consiga, inclusive, esse item dele aí, ó. Do Rainer. Vamos lá, né? Torcer pra... Bom, ele dá um bom dano, mas... Eu também não tô pra brincadeira aqui, não, mano. Eu também não tô pra brincadeira aqui, não. Calma. Nossa, acho que a gente vai morrer, véi. Ah, eu confundi minha habilidade. Mano, tá trocado a impressão minha. Não, que eu não enxerguei bem, mano. Cara, que droga, velho. Gente, real oficial ia matar ele, véi. Ele ficou com nada de HP, mano. Nossa, mano. Que raiva, véi. Cara, foi muito por... Ah, mano. Ainda tô tentando subir no lugar errado aqui, mano. Tentei cortar a talha ali, tá ligado? Subir no lugar mais rápido aqui, mano. Cara, que droga, mano. Foi muito por pouco, véi. Ó, aqui é o Z, né? Beleza. Nossa, a gente vai chegar com ele recarregando ainda. Ah, não. Tá acabando a vida? Então demorou. Então você só vai morrer, tá ligado, né? Aí, ó. GG, ó. Bom, a próxima task é longe pra cacete, tá ligado? Essa é real. Nossa, não tá nem aparecendo, mano. A gente tem alguns pontos aqui pra tá colocando. Tá deixando aqui em 50 já. É. Não vai ter como, né? Porque tá bugadão. Vamos aqui, ó. 50. Bora aqui, ó. 50 aqui, 60 aqui e 50 aqui. Bora. Bom, enfim, ó. Vamos tá vendo a nossa track. O que que tá falando? Tá traqueando já, mano? Tá, tá traqueando. Pra isso, temos que pegar um barco, né? Bom, aqui, vemos aqui um pouco, um pouco das ilhas, hein? A gente tá no level 39. Ou seja, 1, 1. Ué. Ah, tá. Deve ser as ilhas, tipo, pirata, pirata, pirata e marinheiro, né? Que é, acho que essa aqui é a minha ilha. Essa aqui é do marinheiro, né? É, tem dois mil WXP, não vai dar em nada. Essa é real. Enfim, ó. Não tem muitas ilhas aqui no jogo, como dá pra ver. Isso aqui deve ser, aqui, ó. Minha próxima ilha. Né? A ilha que eu vou tá indo agora. Daí, depois dessa ilha, eu vou tá indo para a de level 60. Depois da de level 60, eu vou tá indo para a de level de 100. Depois, 150. Depois, 240. Daí, de 300. E daí, deve ser essas duas últimas ilhas aqui do jogo, né, mano? Eu acho. Enfim, vamos tá vendo aqui como é que vai tá sendo agora, né? A gente tem que tá indo pra aquela ilha ali, suave, né? Bora lá. Bom, já cheguei aqui na nova ilha que a gente vai tá upando. Meu WXP acabou de tá acabando. Vamos tá aproveitando, setando o nosso spawn point aqui na nossa ilha. E, cara, vamos lá. Temos que derrotar esses seis NPCs aqui do Orange. Orange Piratas. Ou seja, Piratas Laranja. Então, obviamente, são vocês, né, mano? Beleza. Caraca, eu só matei um e eu já subi de level. WTF, mano? Tá, vamos juntar ele aqui. Olha, vocês estão apanhando mais do que deveria. Eu tô com a impressão, pelo menos, tá ligado? Ó o bug, né, mano? O boss daqui. Cara, o bug é, ó, literalmente o bug com nome e skin. Que da hora, velho. Isso que é da hora aqui do jogo, na minha opinião, tá ligado? Bom, tamo dando uma upada aqui, mas nada muito fora do normal, tá ligado, rapaziada? Até então aí tá suave, eu acho, né? Não dá pra ver aí, ó. Digo em questão de item e tudo mais, né? Não tá dropando nada assim. Acho que o único que vai ter a chance de tá dropando é o bug ali. E, inclusive, eu nem vi, né, se o outro NPC lá que a gente terminou tinha realmente dropado algo ou não, né? Vamos tá conferindo agora. Mas eu acho que ele não dropou. Vamos só colocar aqui, ó, 5. E vamos tá checando aqui o nosso inventário. Acho que não dropou não, ó. Gunpowder. Aqui, ó. É, realmente, acho que ele não dropou. Mas será que, ó, não dropou nada. Infelizmente, infelizmente, não dropou nada aqui. Não teve nenhum drop diferente aqui pra gente, né? Bom, temos que continuar upando aqui e suave, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Opa, calma aí, amigão. Então bora, então bora, então bora. Fechou, vamos lá. O bom aqui é o nosso estilo de combate. Tá diferente já, tá com todas as habilidades. Diferente assim, né? Tem todas as habilidades. Quero saber quando que a gente consegue comprar o nosso próximo estilo de combate, tá? Pra ser sincero, é que eu tô querendo saber se demora muito ou se eles estão meio que por aqui, eu não sei. De qualquer jeito, todo NPC aqui que eu ver, né? Eu vou dar uma falada com ele, né, mano? Vai que a gente já consegue, né? Vamos só dar uma subida aqui, ó. E eu queria ver igual eu falei, né, mano? Mais cedo aí, o Haki, Soro, sabe, rapaziada? Algo assim. Que é provavelmente o que deve ter, né? Porque meio que todo jogo de NPC tem. Só se é um jogo bem diferente mesmo do comum aqui no... De blocos de... De One Piece, tá ligado, ó? Que mágica. Ele vai me ensinar aqui, ó. Cara, mas que mágica é essa que você vai me ensinar? Ele vai me emprestar esse bastão aí. Não tô afim não, mano. Tá aí fora. Tô de boa, tá ligado? Tô de boa de comprar esse item aí, mano. Não sei o que que era. Não sei se é um item bom. Talvez pelo preço... Não. Muito barato. Eu acho que é considerado assim, né? Mas não sei se era bom ou não, ó. Demo Freak Shop. Uau, vamos ver aqui, ó. O que tem aqui de fruta atualmente, né, mano? Em estoque, em estoque. E das lendárias, zero nenhuma. Ou seja, tem Kilo, Spring, Spin e Chope. Mas nada aqui, né? Pra ser sincero, as frutas que eu tô afim... Eu iria atrás pra tá comprando a GAS. Essa aqui também. Essa, essa, essa e essa. Óbvio, não tenho dinheiro? Com certeza não tenho. Nunca que essas frutas vão ser, tipo, 10 mil. Tá ligado? Mas a gente já vai juntando, né? Tem que... Imaginar que a gente já tá juntando dinheiro pra elas aí, tá ligado? A gente já vai tá juntando dinheiro aí. Isso que é... É interessante, né? Provavelmente uma hora aí, quando mudar a loja. Eu espero que a gente já esteja com esse dinheiro... Mais do que o suficiente, tá? Eu espero aí. Mais três NPCs. Ó, a gente conseguiu... Harvard Glass. Não, não deve ser um item. Deve ser apenas só um... Não, item não. Um acessório, né? Não deve ser um item. Deve ser apenas um acessório. Eu acho. Chuto eu, né? Beleza. Ó, caramba. O NPC bugou aqui em mim. É... Ah, tá. Pensei que tava falando aqui, ó. Ah, agora é esse aqui, ó. O NPC que a gente tem que tá falando é este aqui agora. Ah, não. O bug não dá ainda não, mano. Eu acho. Eu ainda vou esperar mais um pouco. Vou pegar o 50. E aí eu boto o FED lá, tá ligado? Vou dar uma esperada um pouco. Dá uma relaxada aí, bug. Pô. Já que é... Na porrada, tá ligado? Vamos só dar uma esperada aqui, ó. Pegando o 50, mano. A gente vai sem dúvidas ali matar ele, tá ligado? O problema é... Ele já veio, mano. Eu nem encostei nele. Tomara que ele reinicie aí logo aí, beleza. Eu nem encostei nele. Ele já tava vindo louco ali, mano. Bom. Beleza. Tamo upando aqui tranquilamente até então. Como eu disse, eu vou estar pegando o level 50 aí. 51, por aí. E aí eu já boto o FED e tá fazendo de boa. De boa, de boa, de boa. O bug, beleza? Mas por enquanto ainda não, mano. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não vai tá rolando. Essa é a real. Ó. Vamos até... Pro Lexis não precisa dar umas andadas. Eu tô com medo de chegar um pouco de novo perto ali de novo. E o bug já chega louco, mano. Tá ligado? Ele pegou o agro já. Já agrou em mim. Boa. O bom é que nossos... Alguns ataques nós tá gritando. Ali eu tô vendo que nosso crítico... Quando o crítico ainda dá muito dano, mano. Isso que tá sendo interessante aí, ó. Fechou. Bora lá. Bora lá. Mais três levels. Bora, bora, bora. Mais duas tasks, né? Por aí, é. Duas tasks pelo... Pelo tanto que já sobrou ali. Chuto eu que deve ser aproximadamente duas tasks. Por aí. Vamos lá. Aqui já vai... Ó. Só aqui já vai meio que upar, tá ligado? Essa é a real. Só meio que matando esses NPCs aqui por si só. Já vai matar. Mano, você vai deixar o clicar, amigão? Beleza, ó. Vamos lá. Mano, a gente já vai matar aqui. Já vai pegar o level 49, né? Ou não? É, vai pegar o 49 agora. Dando-se. A gente vai pegar agora, ó. E falei. E agora aqui, nesse NPC, nesse NPC lendário aqui, a gente já vai pegar exatamente agora o 50, beleza? A gente já vai pegar o 50 agora e a gente já vai tá peitando aqui o bug, mano. Eu já confio de tá peitando agora, já. Não sei se é loucura, né? Mas eu acho que a gente já consegue agora. Eu não gosto de tá indo, como eu disse anteriormente aí, no level requisito, tá ligado? Tipo, a gente já pegou a quest. A gente já consegue tá pegando a quest e já tá indo. Óbvio, pra mim são de NPC normal, igual a esses aqui. Sim, né, mano? É normal. Mas agora, pra NPC igual bug, assim, que é boss, né? Igual os outros lá, por exemplo. Não é interessante. Eu não... Em todos os jogos, assim, eu não curto muito. Porque é difícil, mano. Nesse level base, assim, você já conseguiu, tá ligado? Enfim, ó. Conseguimos dividir bem nossos status ainda, tá ligado? Ficou ambos aí em 75. Por enquanto, não temos frutas? Não temos frutas. Por enquanto, vamos colocar algum tipo de status em frutas? Não, não temos frutas, não tem um porquê, tá ligado? Mas, óbvio, na hora que a gente tiver, sim, alguma fruta, a gente vai tá colocando. Mas, por enquanto, precisa ter, né? Por enquanto, não, então. Tá, ele tá me dando esse dano aí. Tô dando dano nele. É a impressão minha, eu não tô nem dando dano nele. Agora que a gente tá dando dano nele. Nossa, a gente nem sequer... Mano, a gente só apanhou ali dele. Mas eu acho que ainda dá pra tentar. Calma. Nossa, mano. Caraca, calma aí que a gente foi muito humilhado. Esse NPC... Mano, esse damage dele, né? Perdão. Esse damage dele fica... Ele só bate em mim e eu não faço nada. Será que esse item tá equipado? Tava equipado e eu não vi. Ah, mano. Sai daqui, cara. Aí, ó. Bom, a gente vai matar ele agora, eu acho. Calma. Mano, a gente só não pode tomar muito essa habilidade. Calma. Vamos dar uma... Aí. Boa. Mano, naquela habilidade que ele fica meio que, tipo, com o corpo todo dele pra fora, assim, tipo, com a perna e os braços dele batendo em mim, eu não vi. Mas, mano, ele dá muito dano. Tipo, eu pensei, pô, 20, mas é que é 20 por segundo. E, além disso, eu, tipo, eu não consigo irritar nele, eu tive a impressão. Então, pô, óbvio que é muito forte, né, mano? Eu não tinha notado que é forte pra cacete, sim. Eu pensei que, pô, eu tava encostando, pelo menos, né? E me deu, eu acho que foi só um level essa quest, nem foi muito. Eu não vi quanto que foi, necessariamente, né? Bom, vamos colocar aqui a monte já, pra tá indo de 5 em 5, cara. Bom, como deu pra perceber também, não sei se vocês perceberam, se era que sim, meio óbvio, na real, mas sim, estou gripado meio, por isso que minha voz está meio zoada. Mas, fazer o que acontece, né, mano? Bom, inclusive, também vale ressaltar, como eu disse, eu nunca joguei esse jogo. É a minha primeira vez real, tá ligado? Eu nunca tinha jogado isso aqui, nunca cheguei a entrar. A primeira vez que eu entrei foi pra gravar já, e, óbvio, como eu disse, foi... Não tava gravando, pensei que tava gravando, mas não estava. Mas, de fato, é a minha primeira vez aqui no jogo, né? Eu ainda estou me adaptando ainda com essa HUD, por exemplo, né? Que é diferente aqui para os meus olhos. Os meus olhos é diferente, os gráficos e tudo mais, mas o gráfico não tem importância nenhuma ser diferente. Pra ser bem sincero, aí não muda muito, tá ligado? O que muda mais é sobre HUD e tudo mais aqui, pelo menos pra mim. Ó, a gente já tem o... a gente já consegue fazer outra quest aqui do bug. Então a gente já vai fazer... Vamos só matar eles aqui, a gente já vai pegar o outro level aí, e a gente já vai fazer bem tranquilo, ó. Acho que agora a gente já faz tranquilo, ó. Ele vai dar 15k, meio que dá 2 level mesmo, né? Deixa eu ver nossos status. Ah, tá. Ai, caramba, eu coloquei muito ponto em força. E a gente não precisa só de força pra bater neles, que é difícil, né, mano? É, é complicado, cara. É complicado, mas bora lá, bora tentar de novo. Naquela habilidade dele lá... Aí, ó. Essa aqui mesmo. Tá, então toma, mano. Calma. Vamos dar uma... Beleza. Beleza, beleza. Calma. Preciso me recuperar. Preciso me recuperar. Ah, mano. Bichão me deu IK, mano. Bichão me deu IK, isso. Dane-se. Então tá, né, velho? Vim aqui direto já. Já estamos com o itemzinho equipado ali, pelo menos, eu acho. Beleza. Ele já chegou tomando também. Ah, caramba. Eu entrei sem querer no range da habilidade. Mano, essa habilidade é muito forte, moleque. Essa habilidade é muito forte. Caraca, não tinha noção que é tão forte assim. Bom, enfim. Temos que ficar aqui nessa ilha, né? Eu não lembro... Ah, aqui dá pra ver, ó. Estamos 58, né? A gente vai sair dessa ilha que level 150 só? Nossa, a gente vai demorar, hein? Mais duas quests e é isso, rapaziada. Eu vou fazer essas duas quests aqui, pegar o level e tá indo pra essa ilha. E eu volto aí. Demorou, rapaziada? Espero que vocês curtam aí. Bora lá. Bom, já cheguei aqui na nova ilha que a gente vai tá upando, rapaziada. Como dá pra ver aqui. Essa é a nova ilha que a gente vai tá upando. Chama-se Barati. Não é mesmo? Como dá pra ver. Vamos setar nosso spawn point. Setamos aqui nosso spawn point. Tava com dificuldade pra subir. Oh, será que é o que eu tô pensando? Quanto que é o que eu preciso? 150. Tá ligado que já já eu tô pegando estilo de combate aí, né, mano? Tá ligado, né? Bom, vamos lá. Estilo de combate dele eu acho muito legal em todos os jogos de One Piece, praticamente. Bom, bora lá, rapaziada. Sinceramente, eu quero bastante esse estilo de combate aí, véi. É um dos estilos de combate aí que eu mais acho legal, normalmente, mano. Estilo de combate do Sanji aí. Que é diferente, né, mano? Acaba sendo diferente aí o jeito que você bate e tudo mais. Então, eu acabo curtindo muito. 150 milha aí. Vamos ter que tá pegando aí. Tamo ganhando... Vamos ganhar quanto aí com essa quest? Vamos tá vendo. Agora eu esqueci. Tamo ganhando 3,500. É, vai demorar um pouquinho aqui, mas tudo bem. Até a gente sair dessa ilha, de fato, a gente já pegou, com certeza, tá? Dá sem sombra de dúvidas. Eu não tenho. Então, bom. Meio que é isso, ó. Vamos tá matando eles dois aqui já. Por enquanto, nossos estados estão tranquilos. Como eu disse sobre o item lá. Nosso item é muito beneficente aqui, muito eficaz, né, contra esses NPCs aqui. O problema é a minha raça. Eu não sei se minha raça já tá fazendo... Se a gente já tá tendo algum tipo de aproveito sobre a nossa raça. E eu acho que não. Eu não manjo muito sobre ela. Opa, aqui, né? E, enfim, eu não manjo muito sobre a minha raça. É a raça Oni. Como dá pra ver, o negócio não para de crescer. É que atrás sumiu, né, ó, eu acho. Mas aqui na frente, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver aqui o chifrezinho, mano. E não é do item, ó. Se a gente for desabilitar aqui, ó. Calma aí, ó. Deixa eu só desabilitar aqui o item, ó. Cadê a inventory? Vamos desabilitar o item, ó. Não é do item, mano. Tá vendo? E não é da minha skin, óbvio, né? Eu não tenho uma skin assim com essa porcaria. Então, realmente, é algo aí do próprio jogo, tá ligado? E óbvio que é da minha raça, né? Por ser Oni. Só o problema é. Eu não sei. Não sei se a gente tá tendo algum aproveito disso, entende? É isso que eu quero dizer. Talvez a gente já tenha? Talvez. Provavelmente sim. Provavelmente sim. Vou descobrir quando. Mano, provavelmente lá na frente quando eu descobrir mais sobre a minha raça. Mas, em breve, eu devo estar pesquisando já já um pouquinho, né? Devo estar dando um corte. Assim que a gente for trocar de ilha, já já provavelmente. Pra mim, tá sabendo sobre essa raça aí, né, mano? Sei lá. Vai que a gente consegue estar dando uma upada enquanto isso? Eu acho que não, né? Porque level 100, querendo ou não, ainda é muito início, tá ligado? Pra você já conseguir estar dando up em coisas assim da raça. Acho que não. Mas vou esperar mais um pouco. Mas já já eu tento ver algo da raça. Tá ligado? Porque, puta, muito... Sei lá, é estranho, né? Mas, apesar que de fato... Eu não me lembro de lá no início a gente já ter isso, tá ligado? Isso que é um fato aí. Eu não me lembro, né? E, bom, é interessante. A gente já nasceu com isso daí, como eu disse. Né? Eu gosto quando é... Quando, tipo, já nasce assim, diferente. Não quando eu preciso vir e setar, tá ligado? Tipo, eu tenho que vir mudar a raça. Essas coisas assim. Eu curto realmente quando... Eu já tive a sorte, tá ligado? A gente tá pegando aí. Eu curto muito, velho. Com o outro jogo lá, como eu disse, né? O Blocks Roots foi praticamente a mesma coisa. Curto muito quando é assim. Sinceramente, acho que é mais interessante, né? Pra mim, pelo menos. Eu curto, né? Ó, vamos tá dando uma opada aqui, ó. Pode colocar aqui. Pode colocar mais aqui. Beleza, aí. Suave. Bom, vamos tá matando todos eles aqui em sequência. Cara, tá muito fácil até então. É... Por causa do item também. O item que eu falei pra vocês, né? Querendo ou não. Eu acho que eles estão me batendo com o estilo de combate. Tinha uma espadinha ali, mas tipo, eu acho que não... Se tem que ir ou não, também tá me dando 100 de HP. É muita vida. Então, cara. Tranquilidade total, velho. A gente pode continuar bem suave. Já estamos pegando mais que a grana suficiente. Para tá... Opa! Que isso, mano? Relaxa aí, pô. Para tá upando aí, né? E tá... Como eu disse, pegando o estilo de combate do Sandy. Não deve demorar muito, inclusive, né? É, na real deve demorar sim, mas um pouco, viu? Porque agora que eu fui ver... Cada NPC meio que tá dando 80 de grana. E a gente, assim, ó... Ganha 2.500, mais ou menos, né? Então, meio que... Óbvio, não vai ser uma eternidade, mas já já é. Algumas 4, sei lá, por aí. Eu acho que 10 aqui a gente já deve tá chegando, ó. Nas próximas aqui a gente já deve tá chegando. Vamos só matar eles aqui logo, porque senão eles vão ficar me perseguindo. E eu não tô afim, beleza? Bom, bora lá. Bora tá pegando as quests aqui, ó. Ah, é 3.500, né? Então, 3.500, meio que 9. Meio que 3, quest já dá 9k. É, meio que poucas aí, véi. Poucas, poucas, poucas. A gente já... Já vai tá conseguindo aqui, sabe? Vamos só tá juntando aqui, ó. Juntando aqui eles todos aqui no meio, ó. Nossa, acabou com tudo. Cara, sumiu com tudo de uma vez, mano. Esse Z tá muito forte. Mas eu quero ver mesmo, como eu disse aí, o estilo de combate do Sandy, mano. Acho que esse do Sandy é melhor. Espero eu, inclusive, que tenha mais habilidade. Cara, consegui morrer. Consegui morrer, boa. Vou tá distribuindo um pouquinho aqui nossos estados, inclusive, também. Né, já que eu vi que... Acho que tá precisando, né, cara? Pra eu morrer desse jeito igual um pão. Vamos tá dando uma distribuída aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui. E aqui, ó. Pode colocar uns 5, vai. Suave. Beleza, ó. Agora eu acho que a gente consegue até tá efetuando aqui, né? As missões mais rápidas, tá ligado? Chuto eu, né? E, cara, agora que eu fui ver, tipo... Pra vocês verem como eu tô só me adaptando bem a HUD do jogo agora. Eu fui ver que a gente tem a maestria do... Né, do estilo de combate, essas coisas assim, agora só. Tá ligado? Que é visível, né? A gente vê ali, ó. Que tá em 1,703. Eu fui ver isso agora. Eu pensava que era só um número qualquer. Eu não tinha visto isso antes, né? Não tinha notado, realmente. Bom, aqui a gente... Nessa missão aqui que a gente terminar... A gente meio que já vai tá pegando aqui 140. E daí poucas missões aí a gente já deve tá... Pegando o suficiente para tá indo pra próxima quest, tá ligado? Pra próxima quest não. Para a quest do... Para pegar o estilo de combate do Sandy. Não sei qual que é o level da próxima quest, mas... Acho que já já deve tá sendo aí. Mas de qualquer jeito... É... O foco não é as quests por enquanto pra mim. O foco pra mim é o money. Eu preciso tá pegando logo esse... Estilo de combate, tá ligado? Me deu essa curiosidade aí. Aí, show. 141. Beleza. Tá. Agora lá. Calma aí que esse cara aqui vai ficar me perseguindo mesmo, mano. Ele ficou me bugando ainda, cara. Que eu fiquei bugado ali falando com o NPC. E o filho da mãe arregaçou ali. Beleza, ó. Bora juntar aqui. Daí depois a gente só mata mais 3. É, eu vou ficar matando de 3 em 3 assim. Que é até que meio que melhor. Que eu acho que a gente não é derretido só, tá ligado? Quanto a contra 3, ó. E a gente meio que é mais suave, ó. Realmente. Parece ser mais tranquilo, tá ligado? O bom é que por ser 3 e 500. Meio que tipo... Em duas missões assim. Meio que já dá mais mil, né? Tipo... Porque é... Né? Meio que 4, ó. 6. Só que daí tem os outros 500, né? Que daí meio que arredondando. Me daria pra um outro K. E é isso que é o bom. Inclusive, eu acho que a gente terminando essa quest aqui já deve dar o suficiente pra comprar o estilo de combate. E que bom que eu tô sempre coreando aí nesse negócio aí pra tá vendo. Ah, mano. Vai faltar? Vai faltar. Será que se a gente ir matando aqui, ó. Será que se a gente matar esses dois aí consegue? Vamos ver. Acho que mais um, não? É mais um. Se é mais um aí a gente já pega aqui o novo estilo de combate, ó. Fechou. Não tá subindo lá? Dá pra subir por ali, por ali. Portanto, por fora aqui, por dentro. Tanto faz, ó. Bora tá subindo aqui, ó. A gente sobe aqui. Fechou. O NPC veio querendo focar de idiota mesmo. E aqui, ó. Vai ter uma escada que é por aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Cadê a escada? Aqui, ó. A gente pega e sobe nessa escada. Nossa, eu consegui atravessar a escada. É, agora tá meio difícil de subir essa escada, viu, véi? Tá. Tá meio difícil de subir essa escada aqui, mano. What the fuck, mano? Por que que até agora eu tava conseguindo subir a escada e agora eu não consigo mais? Mano, não tem sentido nenhum, véi. Tá, eu já sei. Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Mano, sei lá. Só não tá indo, mas, ó. Aí, conseguimos. Boa. Subiu o bugadão, subiu o bugadão. Mas foi. Vamos aqui, ó. Talk to Senji. É, você realmente quer tá aprendendo o meu estilo de combate? Black Lag. Por 150 mil belias, você está interessado? Óbvio, né? Sem dúvidas, cara. Estilo de combate muito louco aí, mano. Eu curto muito o estilo de combate dele. Ó, compramos aqui. Na verdade, tem que comprar... Tem que comprar, não. Tem que pegar a missão, né? Ó. Estilo de combate quando você bate. E temos a habilidade Z. Da hora. Tá. Temos que pegar agora a Master e tudo de novo, né, mano? Isso vai ser um pequeno problema aqui, cara. Ó. Nossa. Explodimos tudo. Cara, dá muito dano. Já percebi. A próxima habilidade, inclusive, é com 60. Tá. Vamos ver, ó. Próxima habilidade a gente já pega na próxima missão, já. Que vai ser... É, não sei. Não tem como ver o nome, né? Aqui vai ser fácil de upar agora, hein, mano? Acho que agora até em questão de boss, assim... Já vai ficar mais tranquilo de tá fazendo, velho. Sinceramente. Tá dando muito dano, mano. Esse meu porradão aqui na perna. Só tem um NPC que bugou ali que não morreu, ó. Que era pra... Ter matado três, né? Que daí você ia matar agora esses três aqui e ia completar. Acho que na... É, na próxima missão. Pensei que agora já completava, mas... Enfim. Já que não completaste, né? Não tem que tá pegando outra aqui. E será que a gente já pode tá... Ah, já pode tá indo ali em cima. Tá explicado, inclusive, também. Então, por que que não... Não foi, né? A gente já vai ali em cima. Só vamos terminar essa... Essa task aqui mesmo. Não vai mudar nada. E é até bom que a gente já dá uma olhada nos nossos status, né? Vamos pegar aqui e juntar eles aqui, ó. Aí, show. Pode tá matando todo mundo. E... Pegamos, ó. É o Party Table. Partida de mesa? Sei lá, velho. Não sei se é esse o nome mesmo, não. Mas meio estranho se for. Nossa, temos muitos pontos aqui pra tá colocando, tá? Deixa eu analisar bem. Tá, vamos tá roubando aqui. Pode nivelar um pouco, né? E pode aqui, ó. Daí a gente vai levar ainda mais rápido aqui agora os NPCs, né, mano? Querendo ou não, aqui agora a gente já consegue tá levando ainda mais rápido agora. É... Os NPCs. Cara, o problema é que tá dando umas bugadas pra subir nessas escadas. Relaxa, meio estranho, né? Não era pra tá acontecendo isso desse jeito aí, tá ligado? Enfim. Tô pegando essa quest. Thank you. É o Krieg. Periods. Vamos lá. Tá. Não tá dando nada de dano a eles. Ah, tá. Nossa. A gente pode se mover, eu acho, enquanto tá nessa habilidade. Eu não entendi. Vamos ver. Pode tá essa habilidade... Mexendo, né? Só que... Mesmo assim a gente fica bem lento, tá? Agora que eu notei. Ok, ó. É bem que isso aí mesmo, ó. Matar mais um. Beleza. Fica bem ali, ó. Quest. Essa ilha aqui vai ser rápida, hein? Eu acho que vai ser rápido, mano. Esse estilo de combate é muito overpowered de início. Pra grindar level. Não é por nada não, mano. Mas que negocinho da hora aqui que esse personagem tem esse acessório roxo aqui, véi. Eu achei da hora ao menos aí, tá ligado? Sinceramente, eu achei da hora. Se eu pudesse ter esse item aqui no jogo, eu teria... Acho que ele é da minha raça, inclusive, não? Ele tem a mesma coisinha aqui, ó. Aqui, ó. Ele é mais alto que eu, mas aqui, ó. Ele tem a mesma coisa que eu tenho um chifre aí também. Então, aí ele deve ser da raça Uni, né? Se eu fizer NPC, óbvio que deve ser só acessórios de NPC mesmo, mas... Né? Se tiver aí... Provavelmente, cara. Pode estar arregaçando os dois. Nossa, mil de dano, mano. Se pegam um ataque em cheio esse meu X, né? Como vocês viram aí, tipo, meio que o NPC por si só já vai, véi. Doideira, doideira. Muito forte essa habilidade mesmo aqui, ó. Então, se a gente meio que junta aqui, ó. Calma aí, para de ficar correndo, mano. É que os caras, os bichos, para quieto, véi. Ó, mas se a gente meio que pega em cheio aqui, ó. A gente meio que já leva os NPCs, véi. Você vai ficar tirando igual um idiota, ó. Vai no soco, mano. Aí, fechou. Beleza, ó. A gente já deve ter uns pontos bem interessantes para estar colocando. Mas, por enquanto, em questão de status ainda, estou me sentindo tranquilo. Acho que nessa ilha aqui, inclusive, também não deve ter boss. Então, sei lá. Mas, na hora que eu senti dificuldade aí, para estar upando ou coisa assim do tipo, eu já vou conseguir colocar alguns status, né. Mas, por enquanto, tá ligado? Não está fazendo a menor diferença aí, que, óbvio. Seria só algo aqui que ele ia estar agregando. Mas, por enquanto, mano, está de boa, tá ligado, mano? Só é chato esses caras aqui, ó. Eles querem ficar atirando, mano. E eles meio que atiram e fica meio que dá um dashzinho para trás, tá ligado? Mano, uma agulha que eu estou notando é que o Z volta muito rápido, véi. E é muito dano. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Só para levar ainda mais rápido, tá ligado? Só para levar ainda mais rápido, véi. Mais do que a gente está fazendo essa missão aqui, véi. Ó, vou focar ele logo aqui. Porque eles que é o chato, tá ligado? É esses da arma que é chato, mano. E teve um que não foi, por quê? Aí, agora foi. 2k de dano. Aqui, ó. É esses que é chato, mano. Eles ficam... Aqui, ó. Eles ficam dando esses tiros. E esses tiros me dá slow, mano. É chato, véi. É chato. É chato pra cacete. Cara, por enquanto estamos grindando aqui. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Para ser bem sincero. Está sendo easy. Easy do easy. Vocês estão vendo? Está meio que tendo dificuldade nenhuma, mano. Eu acho que eu vou cortar porque... Pô. Vocês vão ficar só vendo isso daqui, tá ligado? Eu pano dando porrada nos caras. É meio que isso. Por enquanto, tá ligado? Por enquanto não está tendo nada a agregar, tá ligado? Só... Seria as habilidades. Mas... Sei lá. Tipo, as novas habilidades que vai ter. Acho que aí eu poderia voltar, assim... Para vocês estarem vendo também as minhas reações, né? Assim que eu pegar. Estava habilidade e tudo mais, né? Que no caso tem mais duas aí. Que provavelmente ainda a gente deve estar aqui na hora, né? Nessa ilha aqui. Eu espero. Mas, por enquanto, é meio que isso aí, ó. Tamo com 95 de Master. E é isso, eu acho, rapaziada. Bom, de qualquer jeito... Próxima habilidade que a gente pegar, eu já volto aqui para estar mostrando para vocês. Se eu lembrar. Mas também acho que não vou chegar já utilizando, não. Qualquer coisa eu guardo aí para vocês se eu não gravar, tá ligado? Enfim, quando chegar, estiver chegando em 150 de Master, aí eu volto. Quando estiver chegando em 150 de Master, ou óbvio, né? Quando estiver indo para a próxima ilha. Que eu nem lembro agora. Será que tem um minimapa? Deixa eu ver. É, não tem um minimapa. Mas, enfim. Vocês estão ligados, né? Já já estamos vazando também daí, né? Pegando alguns desses dois requisitos aí. É isso, beleza? Eu volto aí. Bom, rapaziada, como dá para ver. Já estou aqui na nova ilha. Mano, os gráficos aqui até então. Para ser bem sincero, vem me surpreendendo, tá? Estão mais bonito aqui do que eu imaginei que seria por ser um jogo bem recente aqui. Estou achando bem bonito o jogo. Estou gostando do jogo. E sim, para mim. Além da gameplay. A qualidade dos gráficos, né? E tudo mais influenciam bastante, né, mano? Para mim, né? Não sei para vocês. Mas, para mim, sim. Eu não vou jogar um jogo que é feio. Eu não curto, tá ligado? Eu curto algo que é visual também. Algo que tem que ser bem bonito também visualmente falando. Entende? E, bom, isso o jogo cumpre bastante aqui na minha opinião, tá ligado? Já vemos aqui o quê? Que tem um NPC bem aqui, mano. Que, como que eu vou chegar ali? Eu não sei. Mas, eu quero ver ali, ó. Porque eu fiquei curioso. Agora, o que que ele vai estar fazendo? A gente vai tentar subir aqui. E eu não sei se eu vou conseguir na true, velho. Será que eu consigo? Não, eu não consigo, mano. E agora? Cara, bom, a gente precisa dar um jeito de subir ali, velho. Tá, calma. Eu só precisava saber o que que ele vai me dar, tá ligado? É isso que eu quero saber, primeiramente. Mas, né, vamos terminar essa quest aqui. E a gente vai criar ali melhor, tá? Então, vamos terminar essa task. E a gente já vai ali melhor, tá ligado? Beleza. Cara, como que eu posso subir ali? Tá ligado? Esse que é o meu ponto inicialmente aqui. Será que a gente consegue subir nessa árvore? Cara, a gente tá nem conseguindo subir na árvore. Tá, conseguimos no máximo que deu aqui. Beleza. Tá, conseguimos. Nice. Dojo Teacher. Ele vai me ensinar umas artes. Ou... Bom, eu posso estar comprando três? Posso estar comprando três. Mas eu vou estar comprando a vermelha. Que é, sinceramente, que eu acho que eu ia estar combinando mais comigo. Vamos ver. Não aparenta, né? Mas, enfim, era de se imaginar. Vamos ver o que que vai acontecer aqui no meu inventário, né? O que que vai acontecer com o meu inventário? Não, com os meus status. Vamos estar lendo aqui, ó. Cadê onde que é meu, mano? Settings Venture. Aqui, ó. Ela me dá 2% de regeneração de vida esse daqui, né? Os outros devem ser algo diferente, creio eu. Mas não vou estar comprando os outros pra tá ver, não. Porque é muito caro, né? Vou comprar mais duas ali, que as outras duas que tem, cara. Vai meu dinheiro todo, tá ligado? Não dá pra ficar comprando só em itemzinho assim, não, mano. Como eu disse, eu tô juntando. Pra mais tarde, né? Eu tá conseguindo alguma fruta daquelas lá, né? Seria a meta. Ou da Random Fruit, por exemplo. O que eu chuto aí. Que aqui deve ter também, né, mano? Então, não dá, né, mano? Pra ficar gastando só nisso daí, de itemzinho, tá ligado? E é isso. Beleza? Por enquanto, vamos estar aguardando aí. Eu pensei que era um estilo de combate novo. Mas não é, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui fazendo nossa task. Kill Monkeys, vamos lá. O bom é que os outros vai nascer meio que todo mundo junto, ó. E daí a gente só... Passa aqui, ó. Nice, cara. A gente já meio que mata todo mundo nesse Z e X, né, velho? Tamo forte, viu, velho? Tamo forte já. Não sei que level que a gente sai dessa ilha aqui. Mas tamo até que fazendo bem tranquilo. Beleza, ó. Vamo lá de novo. Mesmo processo, mesmo processo. Pode ir. Até juntando eles aqui, ó. Caraca. Calma aí, que complicou, velho. Vamos dar uma upada aqui, na real. Tá, não tem como, na real. Show, errei tudo, boa. Calma que a gente tem uma cuidado agora, porque como eu errei tudo... É, isso que eu ia falar. Em um auto-ataque deles, eles me matavam e eu morri, né? Ó o jeito que eu morri, inclusive. Boa aqui. Nossa, verdade. Eu pensei que eu não tinha setado o small point. Eu ia falar que eu não setei o small point, que eu realmente... Acho que eu esqueci. Não sei por que eu nasci aqui, inclusive. Não sei se foi, tipo, checkpoint de precaução, mas eu não lembro de ter setado, tá ligado? Doideira, doideira. Vamo lá. Acho que agora a gente já consegue tá aqui, ó. Upando, né? Não tá upando strange aqui mesmo. Opa. Colocar aqui 9. E agora pode tá rolando aqui em 10, né? Não sei o que isso aqui faz, mas senão eu vou tá clicando. Minha raça é raça Oni. Race Oni. É... Mano, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas... Eu não sei o que que é, tá ligado? Mas a gente é dessa raça aqui, tá ligado? Dessa raça Oni, tá? É... Eu não sei o que que faz diferente. Não tô vendo nada. Ou tô... Ah, não, mano. Será que isso aqui... Esse mini chifre é isso? Cara, que droga. Será que é isso mesmo? Tá, eu sou dessa raça, aparentemente. Eu não sabia, mas é... Pode ver, ó. Tem algo nascendo ali atrás da minha cabeça, tá ligado? Sim, mano. É, infelizmente é o que vocês tão pensando. É o que vocês mesmos tão pensando. Atrás e na frente da minha cabeça. Eu não tinha notado, mas... Eu pensei que era só bug visual. Tipo, que a gente era Oni, mas tipo... Oni era humano, tá ligado? Mas não, realmente Oni é outra coisa. Pelo visto, a gente realmente é outra raça aqui. Da hora. Não sei o que que essa raça vai fazer. Ah, ali já é outro boss. Não vou tá fazendo ali por enquanto. Por quê? Porque não devem estar tancando, né? Como eu disse aí, já não devemos estar tancando, né? Cara, doido, viu? Doido, viu? Que a gente é dessa raça. Eu pareço que normalmente nessa conta aqui... Eu tenho alguma coisa pra... Quando é a primeira vez jogando em algo assim... Eu tá nascendo... É... Em outra raça, tá ligado? Por que que vocês falam isso, mano? Por quê? Já explicando? Porque na minha primeira vez... Nossa, eu fui só combado. Não consegui nem clicar. Porque na minha primeira vez que eu fui jogar Blocksburg nessa conta aqui... Eu nasci na raça Mink, mano. E dava umas vantagens, tá ligado? Essa é real. Dava umas vantagenzinhas. Da hora, viu, galera? Tá, enfim. Vamos só matar eles aqui rapidão. Já que a gente jogou igual idiota ali, brother. E que a gente consegue tá matando eles mais tranquilos, né? Aí matamos, fechou. Bora lá, tá pegando. Bom, vou até esperando, como eu disse, mais um pouco. Pegar o level 80, vai. Level 80? E aqui, ó. Que level que a gente sai dessa ilha? Tamo no level... 73. 100, né? Exato, 100. Level 100. Tamo saindo daqui, fechou? Tá, já usando aqui, ó. Já caí uma aqui. Já uso isso aqui mesmo. Vamos só dando uma comprada de tempo. Pode tá usando isso aqui. Se a gente acertasse. Beleza, mais um. Só matar ele. Boa, show de bola, cara. Vamos tá distribuindo nossos status. Agora eu acredito que já é possível. Tá colocando... Ah, era pra estar colocando 9, né? 9 não, 10. Mas enfim. Deixar aqui, ó. Salvo. E é isso. Level 80 aqui, a gente já... Vai ele fazer, eu acho. Ou não, né? Ou a gente já vai tentar fazer agora. Eu não sei. Não sei se a gente já vai agora ou não. Talvez a gente já mete o louco e vai. Tô com um pouco de receio, pra ser bem sincero. O PC tá do nosso travado. Estranho. Não era. Porque é um jogo bem leve. Apesar de ser bonito, é leve. Parece ser bem leve, na minha opinião. E acho estranho, né? Enfim. Bom, eu acho que pra aquele outro NPC, quando a gente for fazer... É, eu vou ter que fazer mais uma vez só pra pegar... Né? Justamente aí o... O próximo up, né? Pra gente pegar mais 5 e dar um up aí. Eu prefiro tá fazendo isso aí. Tá? É... Enfim, rapaziada. Como eu tô falando pra vocês, tá? Eu acho que na hora da gente tá fazendo o boss lá mesmo... O interessante... Vai tá sendo a gente tá trocando, mano, o item. Eu tô achando, tá ligado? Não consegue, mano. Que droga. Enfim, eu acho que é o interessante. Eu não sei, né? Não consigo tá... Tendo muita ideia. Mas não acho que esse regime aí... Vai tá fazendo muita diferença, tá ligado? Eu acho. Na minha humilde opinião, né? Eu acho que não vai tá fazendo muita diferença muito, não, velho. Então eu não tô muito confiável. Ah, é. A gente pode ficar aqui, ó. É, ó. Show. Aqui já deu os 10, né? Já deu os 10. Coloca 10 em defense. E bora aqui já tá vindo pegar a outra quest, né? Bora já tá vindo aqui acertar, inclusive... O nosso outro item. Que foi o que eu falei pra vocês. O E.E. Patch. Que dá 25 de HP. Que ele não... Dá uma ajuda, né? Colocamos já, não vi? Agora acabamos de colocar. Beleza. Vamos aqui, ó. Monkey Hunter, né? Que é ele aqui, ó. O King Abu. Será que a gente consegue? Ah, tá. Beleza. Tá. Tá, 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 tá. Dá pra fazer, mas... Não podemos ser desesperados aí. Igual nos outros bosses. Calma, compra um tempo. Arregaça ele. Sai. Agora que precisamos dar uma recuperada na nossa vida. Ele não resetou não, né? Tá, ele não resetou. Mano, acho que eu vou ter que ficar com outro item lá mesmo, viu, véi? Vou ter que ficar com ele. Enfim. Eu acho que vai ter que ficar meio que nessa luta besta aqui, tá ligado? Agora ele... Na próxima vez que eu chegar perto nele, ele já vai querer usar essa habilidade dele. Ah, velho. No fim, mano. Que droga. Não queria morrer nele, eu juro. Não queria morrer nele. Foi muito por pouco, véi. E eu nem sei se essa droga de item tá equipando, porque não faz diferença, né? Tipo... É... Regente só, né? Então não tem como eu saber se tá regendo mais rápido, não. Tá, véi. Só morre aí, cara. Encheu o saco até pra morrer, mano. Ó, conseguimos o item, abriu-se a minha. Inventor, acessores. Conseguimos! 100 de HP. Nossa! Item raro e conseguimos, viu? Da hora. Não fez diferença nenhuma. Mas, ó. Ah, fez sim, ó. Que da hora. Caraca, que da hora que a gente ficou, mano. Ficou... Gostei, na minha skin. Gostei de como que ficou aí. Sinceramente. Agora acho que vai ser até mais fácil pra na hora de matar ele, tá ligado? Ele me ajudou a matar ele mesmo. Eu acho, né? Se é o que eu entendi aí. Então, meio que a gente vai tancar a habilidade de estilo de combate com mais resistência, entende? Vem aqui, mano. Aí. Agora meio que todo mundo já morre. Aí, achou. Só matar ele aqui mesmo de graça. Show. Bora lá. Agora eu já vim pra cá. Acho que já deve ter dado algum ponto aqui pra gente tá dando pada. Colocando. Guardar, vai. Guardar que tá suave. Deixa eu ver. Show. Olha isso, a gente mal tá tomando dano agora, mano. Que item roubado, né, mano? Cara, achei esse item muito roubado, velho. Eu achei, viu? Eu achei esse item roubado, cara. Pra ser bem sincero. Tipo, porque esses NPCs, principalmente dessa ilha em específico até então, né? Não tão usando espada. Não tão usando fruta. Essas habilidades assim, né? Ou seja, eles me batem com a mão, né? No suco. Literalmente igual eu também, né? Eu tô batendo assim. E se é o que eu entendi, esse meu item, ele dá 15% de resistência a isso. Não sei. A gente toma 15% de damage a mais. A menos, né, ó. Se a gente pegar aqui pra ler, ó. É que eu morri porque, pô, eu mosquei. Mas, enfim, ó. Se a gente for analisar, ó. Vai dar, ó. Pode estar vindo ver aqui, ó. Assessores. Ó, a gente ganha 100 de HP. Primeiramente, que é um já status bem grande. A gente ganha também 15% de resistência de fighting style. Ou seja, a gente toma menos dano, como eu disse aí. Provavelmente, né? É o mais provável, né, cara? Cadê? É, vamos só juntar eles aqui. Acabou, mano. Acabou. Tamo upando muito fácil aqui, velho. Na hora que for fazer... Próxima hora que for fazer, ele, inclusive, chuteu que será mais rápido ainda, tá ligado? Na minha humilde opinião, eu acho que vai ser, ó. Vou colocar 10 aqui. Isso, ó. Beleza, ó. Como a gente já vai ter esses... Essa resistência a mais, eu acho que eu nem vou upar agora, tá ligado? O... Esses outros 10 pontos, né? Aí, como eu disse em... Calma aí. Porque os bichão não deixam clicado aí e fica embaçado. Eu acho que nem vou colocar esses outros 10 pontos aí em... Né? Ali na negócio. Em vida. Até deu um branco, cara. Ah, tá. É. Tá, vai ter que ser, ó. Vou colocar aqui, ó. Mais 5, vai. Dane-se. Aí, ó. Mas temos mais força aí em primeiro lugar, beleza? Temos mais força, beleza? Ó, arregaçamos, mano. Vamos esperar nossas habilidades voltarem. A gente vai fazer a mesma coisa. Esperar nossas habilidades voltarem, ó. Beta e slay. Calma, 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 calma. Tô suave, tô suave. Calma. Tá, sabia que ele ia usar isso. E aí, ó. Easy, easy, easy. Easy, easy. Fácil, hein? Fácil. Fácil demais, véi. Fácil demais, mano. Beleza. Me deu quase os pontos suficientes já pra tá upando. Mas não foi, né? Não foi. Essa é a real. Bom, vamos tá pegando essa quest aqui já. E vamos tá upando mais ainda aqui em monkeys, né? Tá suave, cara. Tá suave, pra ser bem sincero, viu, velho? Beleza. Bom, por enquanto, como eu disse. A invasciante é lá pros level 100, né? Que eu lembro de ter visto. Então, meio que a gente já tem que ficar nessa coisa aqui mesmo, mano. Vamos só ter certeza que agora eu esqueci. Me deu um pequeno branco, ó. Não sei se eu realmente tinha esquecido. Mas eu acho que é, ó. Estamos em 88. É o level mais próximo aqui, ó. É o 80... E de 80, né? É o 100. Então, level 100. Aí sim vai ser o level que vamos estar mudando de ilha. Bom, eu vou cortar, cara. Porque, rapaziada, como eu tô falando, mano. A gente vai ficar meio que nesse looping aqui. Como vocês tão vendo, não tem dificuldade nenhuma. E a tendência é cada vez mais aquele outro NPC ali ficar mais rápido, tá ligado? Então, praticamente não vai fazer a menor diferença, tá ligado? Né? Só vai ficar mais rápido, né? Mas que eu tô me adaptando ao jogo. E... Bom, tô falando nessa ilha, né? Tipo, em específico. Então, eu vou cortar aqui. Porque, pô. Só tô me adaptando ao jogo. É... Também, tipo. Tô aprendendo mais do jogo aqui. Então, tá ficando mais fácil. Aquele NPC ali já tá bem fácil de estar levando ele. Então, cara. Né? Que era pra snowboys tá muito fácil. Então, meio que é isso, né? Eu vou pegar o level 100 aí. E já já eu estou de volta com vocês. Na próxima ilha aí. Demorou? É isso aí, rapaziada. Bom, já tamo aqui no jogo. Tamo aqui, inclusive, na nova ilha que eu vou estalpando. Que, aparentemente, ela basta. Não coloquei alguns status. Status, na real tem três só. Mas tanto faz. Minha raça, como dá pra ver, continua mais ou menos da mesma. E sim, o jogo meio que fica com os gráficos meio que diferente aqui. Eu tive a impressão, tá ligado? Bom, a gente tem que estar vindo mais ou menos aqui. Para a gente estar efetuando a primeira task, beleza? É... E a gente ganha 5 mil de dinheiro. Um dinheiro considerável até, né? Agora, o primeiro NPC, né? Ou seja, as missões... São estes daqui, aparentemente. É o Sand Pirates, né? E eu ainda não peguei, como dá pra... Tá vendo aqui, né? Eu ainda não peguei a... O terceiro... Terceira habilidade, né? Que, no caso, seria o 150 Master ali. Que, né? Eu ia falar o nome, mas aqui eu não sei o nome ainda. Então, não tem como eu saber. Mas acredito que já aqui nessa missão eu pegue logo menos, ó. Como dá pra ver, meio que, tipo, a cada três a gente já tá pegando, tá ligado? Vamos ver. Eles tão dando quanto de Master, ó? Eles tão dando... Calma aí, eu não consegui notar. Tá, tamo com 2,500. Vai, vamos ver. 2,500. Tá dando uma boa quantidade, cara. Isso aí é fato, tá ligado? Tá dando uma boa quantidade aqui de Master. Então, facilmente, a gente já deve tá pegando aqui o... A nova habilidade, né? De 150, beleza? Isso é bom, mano. Isso é bom. Beleza? A gente vai conseguir upar bem rápido até. E eu acho que seria interessante, inclusive, aqui, de tá utilizando um código. Eu não sei. Mas... Eu pretendo aí. Eu acho, né? Vamos só usar essa habilidade aqui, porque ela é forte pra cacete. Olha isso, ó. Meio que ambos aí já foi, mano. E nossa, a Black Lag não para de upar. Porque, como eu disse aí, cara, é muito forte, velho. E a gente ganha bastante Master aqui. Isso que é interessante também, né, mano? Tamo upando muito fácil, muito fácil, muito rápido. Eu acho que, sinceramente, se a gente usar um código de XXP... O bagulho vai ficar louco, velho. O bagulho vai ficar louco. E já tamo aqui, inclusive, interessante a gente ver... Que, em questão de dinheiro, nosso dinheiro também já tá voltando mais ou menos algo perto do que tava antes, né? Como dá pra ver ali, ó. Tá ali já em quase, 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 né? 100 mil. Então é bom a gente ver. Não cheguei a conferir a loja se mudou. Mas eu acho que não, não tem muito tempo. Eu só tinha dado uma pausa pra almoçar. Então acho que deve tá mais ou menos na mesma. E é isso, sinceramente, beleza? Cara, tá muito fácil, muito fácil de talpando isso aqui. Por isso que eu acho que eu vou tá usando um código aqui pra gente tá meio que voando, tá ligado? Pra tá indo mais rápido ainda, entende? Eu tô pensando em usar um código, pô, por causa disso aí. Porque tá muito fácil, mano. Tá muito fácil, muito, muito fácil aqui. E, bom, eu vou pegar, vou procurar aqui algum código. Não sei se já tem aqui no sobre. Será que tem, ó? Tá, tá falando aqui algumas informações. Que no caso, igual, fala aqui do menu, né? Que no caso aqui, ó. Aqui. Tem o... Também sobre o level máximo, que é 600. Então aí que a gente vai ter que tá indo até esse level aí, né? De fato, sobre... Código aqui não fala nada. Mas, ó. Já peguei um aqui, ó. Que vai dar 20 minutos de WXP, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Que é novo, é recente, ó. E vamos tá usando, ó. Cadê? Deixa eu só ver se dá pra usar todos, meu amor. É, qualquer um dá pra usar. Vamos usar esse aqui, meu amor. Cadê? Onde que é que eu coloco? Acho que é aqui, né? É, ó. Ué, 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 ué. Por que que não tá indo, mano? Falou que o código é novo, tá funcionando. Vamos ver. Vamos ver esse aqui, ó. Será que esse aqui vai ir? Pior que eu acho que esse aqui não vai ir, quer ver? É, mano. Acho que nenhum código aqui tá funcionando, viu? Eu acho aí que nenhum desses códigos aqui que eu peguei vai tá funcionando, sinceramente. Que é bem paia, viu? Eu vou ver aqui mais um site novamente, ó. Mas eu acho que nenhum... Mano, que barulho era esse, velho? Que barulho era esse? Oxi. Por que que tá acontecendo isso aqui? Oxi. Então tá, né? Não sabia que tinha nisso aqui, mas enfim. Vamos ver aqui, ó. 300k. Mano, eu tô testando aqui alguns dos códigos. Cara, por que isso aqui é normal mesmo? Eu não sei. É, eu acho que realmente aqui, ó. Grande parte aí desses códigos já foi expirados aí, mano. Que, óbvio, alguns desses códigos aí aparentemente são no perfil desse cara aí, ó. Desse demonic kill. Enfim, ambos aí desabilitados. Então vai fazer o que, né, mano? Tem que parar na raça aqui mesmo. Então dá nada, mano. Vamos continuar o plano aqui. E é isso, fazer o que? Não tem muito o que fazer, não, velho. O bom é que, como eu disse, mano. Tá fácil e rápido, pelo menos, tá ligado? Isso que é o suave, mano. O embaçado seria se, tipo, fosse um bagulho chato. Mas até então tá tranquilo. É bom, inclusive, da gente não ter gastado nada de dinheiro aqui. Que, pelo menos, a gente, uma hora ou outra, se a gente tiver interesse mais pra frente e tá comprando alguma fruta da hora, a gente consegue, tá ligado? Isso que é o bom. Vamos lá. A gente consegue tá dando até alguns pontinhos de status, né? Ou não é mesmo? Coloca... Vamos só deixar tudo igual, né? Aqui, ó. E agora a gente meio que pode ter vindo pra cá. Aí, boa! Agora a gente meio que já termina todo mundo de uma vez, boa. Mano, essas habilidades, elas voltam muito rápido. Eu não cheguei a contar em segundos. Mas eu vejo o quê? Eu vejo que é muito rápido, tá ligado? Isso aí é fato, ó. Ó. Vamos ver um... Ah, não sei. Não vou contar, mas, mano, é muito rápido, velho. Isso aí é um ponto bem positivo aqui, cara. Que é meio que spammer até, chega a ser, parece. Na minha opinião, velho. Na minha opinião, chega a ser até um pouco a parecer spammer, cara. Volta muito rápido aí essas habilidades. E daí fica muito fácil. Inclusive, logo menos aí. Eu acho que até o fim dessa task agora, se pá, que a gente já pega aqui, né? Como eu disse aí, o estilo de combate. A nova habilidade, né? Vamos ver, ó. É, ó. Eu acho que pega, hein, mano. Meio que dois NPCs é um amastre, ó. Ou não? Vamos ver. Ou nada a ver. Não, então não... Se for meio que nesse... Levando em consideração isso aí, não pegamos mesmo, não. Não pegamos mesmo, não, ó. Cadê? Vamos juntar aqui? Vamos juntar todo mundo aqui. E agora a gente só uns 1z, ó. É. Vai ser meio que mais umas duas quests, mano. Esse tornado aí, velho. Meio nada a ver o bagulho aí mesmo. Meio nada a ver. Queria entender qual que é a desse tornado aí, velho. Mas tudo bem. Mano, por enquanto eu até penso em estar upando mais... É... Mais o meu soco, né, mano? Para a gente estar upando mais rápido. Mas a gente já está upando muito rápido, tá ligado? Então eu também tenho medo de alguma hora a gente chegar em alguma ilha... E a gente passar sufoco, tá ligado? Essa aqui é bem a real. Então eu estou com um pouco de receio... De, tipo, colocar 10 mil pontos aí... No meu... Soco... E depois a gente não ter dano para parar, tá ligado? Para aguentar. Então... É algo aí que me faz pensar sobre... Pôr tantos pontos ou não, né? Sinceramente. Mas confesso que é a vontade, cara. É a vontade. Mas, né... Como eu disse... Por isso aí que eu não estou colocando. De qualquer jeito, ó... Estou fazendo o que dá aqui, velho. Até estou matando eles mesmo aqui sem missão. Mesmo só para pegar Master, tá ligado? Porque não necessariamente para mim agora... É só necessariamente... Importante dinheiro e... E... Para mim a Master agora também está contando bastante, né? Porque como deu para ver... Eu quero pegar logo... Essa... Essa habilidade nova, tá ligado? Essa é a real. Quero pegar ela logo. Tá, 146. Beleza. Junta aqui. Calma aí. Junta aqui. Show. Mano, não usei. Acho que já foi, não? Não. Tá. Mais dois. Mais dois. Esses dois aqui, ó. Caramba, mano. Está difícil, hein, cara? Aqui, ó. Já foi, né? Já foi, ó. Inclusive, já vamos para outra quest. Outra quest que é aqui em cima, inclusive, mano. Tá. Preciso descobrir como que sobe aqui em cima agora. Por aqui? Será ou não? Bom, vou precisar descobrir. Será que tem alguma escada ou algo do tipo? Mano, vai ser meio chato ficar subindo ali, inclusive, hein, velho. Tá, tem escada, mas... E aqui, né, mano? Será que a gente precisa subir em cima de algum prédio, tipo isso? Mano, é. Vamos ter que descobrir agora, velho. Não é possível que a gente já tenha que dar essa volta toda hora, cara. Porque eu acho que aqui é muito grande para a gente já subir. É muito grande. Beleza. Aqui. Calma aí. Ó, cara. Está difícil entender, mano. Calma que eu estou tentando entender como que a gente vai ter que subir ali, mano. Está meio estranho entender isso aí, velho. Deixa eu ver, ó. Eu vou dar um jeito de subir e eu já volto aí com vocês. Bom, meio difícil, aparentemente, mas conseguimos aqui, ó. É, mano. Ou não, velho. A gente... Cara, como que sobe nisso aqui, real, velho? Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia, cara. Agora... Mano, sei lá, tá ligado? Aí a gente precisa descobrir um jeito de subir aqui, mas... Tá ligado, velho? Eu não estou entendendo, mano. Essa é a real. Ó, não tem como eu subir. Opa. Sei lá, tá ligado? Eu precisava de alguma coisa que me fazesse dar mais pulos, mas... Né? Eu não sei agora. Será que se a gente se resetar, por exemplo? Eu pensei que, tipo, só da gente ter subido ali já... Era GG, mas... Aqui, ó. É, a gente está nascendo aqui em cima, que era de fato, né? Como eu expliquei, mas sei lá. Ó. Sei lá, ó. Vamos ver. Eu não sei, mano. Estou meio perdido aqui, mano. Será que aqui vai? É. Meio difícil, cara. Vai ser meio chato, velho. Tive um pouco desse NPC, é meio diferente, cara, né? Agora os Brigrands, que ficam bem aqui, ok? Finalmente, cara. Entendemos ali. Vai ser meio chato, cara. Tá. Dá mais dano que o normal, mas nada muito assim, hein? É, eles usam, acho que, frutas aqui já, né? Cara. Eles dão muito mais dano, na real. Calma aí que tá. Agora eu notei que eles estão fortes. Vamos ter que upar realmente vida, ó. Por isso que foi bom eu não ter upado igual um maluco, né, mano? A nossa strange, cara. Porque igual eu falei aí, mano. Se a gente tivesse upado igual um maníaco aí, ia estar mais difícil agora, tá ligado? E agora a gente consegue ficar um pouquinho mais tranquilo, tá ligado, ó? Natamos aqui já. Dá uma regenerada na vida. Tamo com item equipado? Tamo, né? Beleza. Nossa, essas habilidades deles dão muito dano, velho. Tipo, dá muito dano, mano. Acho que a K.O. é até eu regenerar um pouco mais, né? Porque realmente eles dão muito damage com essa habilidade, cara. Dá muito damage. É mais damage do que eu imaginava, tá ligado? É porque também é igual eu falei, né, mano? Esse itemzinho aqui, ele só meio que protege da nossa estilo de combate, né, mano? Então, é isso que é complicado. Tanto que eu tô tomando todas as habilidades também, né? Aí é um pouquinho embaçado, cara. Calma que eu não quero tomar essa habilidade não. Aí, boa. Eu acho que eu vou ficar nos outros NPCs na real, mano. Dependendo é mais fácil, velho. Porque aqui demora muito pra matar. É difícil. É chato pra pegar missão. Ó. Ué. Ué, ué. Vamos ver. Vamos resetar e vamos lá pegar. Beleza. Ué, 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 ué. Por que nasceu aqui em cima? Tem que nascer ali em cima, mano. Era pra ter nascer... Mas eu vou ficar aqui embaixo mesmo, mano. Bom, acho que é melhor, né, cara? Porque, como eu falei... É difícil pegar missão. É chato eu subir ali. Eu não tenho double jump. E... Bom, preciso comprar, mas eu não sei... Vamos ver se eu vou usar isso aqui. Ué. Eu não tô entendendo muito como que tá funcionando esse meu C. Será que a gente tem que carregar? Ah... Tá. Da hora, viu? Da hora. Mas... Imaginei que fosse um pouquinho mais da hora. Mas é bem simples. Bom, eu quero saber agora que level que a gente mais ou menos sai daqui. De qual que a gente deve demorar um pouco, sim. Até porque... Tamo 178. Agora 180, né? Só foi só... Acabei de falar. E, bom. É meio que isso aí. Acho que eu vou... Se tiver alguma coisa de nova aí... De novidade, eu mostro pra vocês. Mas se não, já sabem, né, mano? Eu vou... Já volto aí, porque realmente... Opa. Vamos juntar eles aqui. Porque até então não vai ter nada de novo. Vai ser só eu farmando. Desse mesmo jeito que vocês já viram tem um bom tempo aí. Beleza? Já volto aí. Bom, voltei aqui já com vocês. Porque, como dá pra ver, a gente meio que tá próximo aqui, se não me engano. Da próxima ilha e também porque, mano... Tô afim de gravar um pouco aqui também, né? Não sei se necessariamente a gente tá próximo, próximo, próximo... Já da próxima ilha. Mas, assim, eu quero dar uma gravada aqui, entendeu? E é isso. Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz algumas coisas. Inclusive, eu tive que gravar um pedaço de um outro vídeo. Né? Que saiu esses dias aí. Eu não sei quantos dias depois eu vou estar postando esse vídeo. Mas, enfim, rapaziada. Eu fui lá na ilha de Logetown. E nessa ilha de Logetown, eu fui lá e roletei. Sim, após eu roletar, veio uma Dark. Que, inclusive, já está aqui no meu inventário. Tá ligado, ó? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Enquanto a gente vai indo para cá, ó. Ela já tá aqui no meu Inve, ó. Tá ligado? E eu acho aí que eu vou estar comendo, né? Eu ainda não sei. Mas, eu acho que é o melhor, né, mano? Pelo menos dá pra gente estar aproveitando. Eu ia fazer só no estilo de combate. Mas, tipo, eu acho que compensa mais pra frente eu estar fazendo isso. Querendo ou não, eu tô me adaptando no jogo. Então, acho que por agora aí não... Sabe? Não vai... Sei lá. E também eu acho que é uma boa fruta, né? Então, a gente vai comer aqui, ó. Nossa, a primeira fruta aqui. Ela é uma fruta lendária. Mano, eu queria comer story, send, drop. Ou seja, a gente só tem essas opções, né? Mano, eu quero... Eu mesmo comer, eu não consigo? Ah, aqui, ó. Você realmente quer comer essa fruta? Sim, mano. Comemos aqui. Ela... E, ó. Como eu disse aqui sobre a... Raridade, ó. Ela é lendária, tá ligado? Então, eu acho que é uma fruta boa. Lendária? É lendária, viu, mano? É o mínimo ser boa, né, mano? Vamos ver se é. Tá. O dano, por enquanto, tá tipo uma bosta. Mas a gente sabe por que que tá uma bosta. Eu não tenho nada de ponto, tá ligado? Essa é a real. Vamos só equipar aqui o item, ó. E eu precisava, ó. Vamos só tentar eliminar os caras aqui. Na real que tem até um danozinho assim. Mas, tipo, tá muito baixo aqui por causa... Vamos ver, ó. Ligado? Igual eu falei, mano. Por que que tá assim baixo? Porque eu não tenho ponto, velho. Porque eu não tenho ponto. Vamos já vindo aqui, ó. Enquanto eu vou colocando aqui alguns pontos aqui pra gente, né, ó. Um Demon Fruit, mano. É... Eu acho, né, que é por isso aí que minha fruta não tá dando dano nenhum. Eu acho que é... O mais cabível aí, pelo menos. Tá ligado? Vamos só mudar essa ordem, ó. Show. Aqui, ó. E agora a gente consegue, eu acho que até dar um damage da hora, tá ligado? Chuto eu, então... Vamos ver, ó. É, ó. Eu acho que agora vai, tá ligado? Só um problema agora, né. Eu não sei o que compensa eu tá fazendo primeiro. Tá pegando essa outra habilidade, essa última habilidade em Master aqui. Que falta, né. Ou já tá indo direto aí justamente pra... Pra tá pegando outras habilidades aqui com a minha fruta. Se bem que não deve demorar tanto, tá ligado, ó. Vamos só deixar meio low. A gente deve pegar logo, logo. A gente foi de 24 pra 29 já. Tá upando bem até, mano. Isso aqui é o bom. Vamos já mandar um X aqui no meio de todo mundo, ó. Vamos ver quem tá low aqui. Alguns já morrem já, eu acho. Show. Quem mais? Tá, sei que a gente já completou a quest, mas bora aqui, ó. Calma aí, calma aí. Ó. Só pra... Aí, ó. Vamos pegar? Ainda não. Ainda não, ok. Beleza, ó. Falta mais dois. A gente vai matar a... Fazer essa outra quest aqui. E eu acho que já é bom que a gente já vai até pra outra ilha. Vamos deixar no track aqui já. Que a gente fica de olho ali, tá ligado? Eu sei onde que é, pô. Essa atual, mas eu não quero saber essa atual, né. Que no caso eu sei que era pra mim que tá farmando ali do lado, é, ali em cima. E eu quero farmar por aqui por enquanto que tá mais fácil, tá ligado? Essa é a real. Será que eu tô com efeito de logueia? Tô. Olha lá, ela é boa por isso também, mano. Eu esqueci de dizer. 40. Conseguimos aqui, ó. E... É isso aí, né. Não dá muito dano, mas... É essa habilidade aí. Não dá nada de dano, mas... Bom, é isso, né. Vamos deixar ele slow. Opa. Calma aí. Tá. Não pegou ali no NPC que eu queria. Vamos só arregaçar ele aqui mesmo, né, velho. Bom, mano. A gente tem que upar ainda. Tem que upar bastante, na real, o nosso estilo de combate. Que é o que, ó. 250. Nossa, é pior. Que é bastante mesmo, hein, velho. É bastante. Esse que é o pior. Já na nossa fruta demora, mas... É. Olha lá, ó. Vamos para outra ilha, né, ó. O L mesmo. Ah, não. É só aqui mesmo. Mas é aqui em cima. O que é isso aqui? Aqui é um outro boss, ó. 5k de vida. Não sei se tancamos. Provavelmente não. Ó, aqui pelo menos tem como subir. Vamos estar vendo, inclusive, qual que é desse novo local. Aqui em Alabasta, como dá pra ver. Acho que eu vou setar o spawn point por aqui mesmo. Melhor. Homestead. Bora lá. Bora estar vendo onde que é. Hum... Falar aqui com o Shed Man. Ah, tá, tá, tá. É o boss ali. Bom. Não sei se a gente tenta. É esse Giga Boys aqui. Eita, pô. Eita, pô. Vamos tentar, vai. Não custa nada. Vamos ver. Show, show, show. Agora a gente meio que só tem que desviar dessa habilidade. Vamos fazer o máximo que dá aqui, mano. Então vamos fazer o nosso máximo aqui, tá ligado? Calma aí. Ele tá dando muito dano. Vamos dar uma fuga aqui um pouquinho. Ah, ele cancelou a minha habilidade, velho. Será que a gente mata ele ainda? Matamos. Matamos. Matamos, matamos. Nossa, velho. Mano do céu. Pensei que a gente não ia conseguir. Conseguimos. Pegamos dois de levels aqui ainda. Tá colocando aqui um pouco em fruta pra tá, né? Cara, eu jurei que a gente não ia conseguir matar. A gente não pegou algum item, né? Eu acho que infelizmente não pegamos, ó. Só pegamos esse item aqui normal dele. Item assim, acessório, né? Ele provavelmente deve dropar algum tipo de acessório. Mas eu só não peguei, beleza? Bom, como deu pra ver, tá tranquilo. Abre aspas, matar ele. Não é tão ruim assim. Então dá pra gente ficar aqui suave por enquanto. Eu pensei que aqui já era o level suficiente pra gente tá... Tá vazando aqui, mas ainda não é. Acho que eu vou focar logo em pegar essa última habilidade aqui. Do meu estilo de combate, né? E daí a gente já... Já masteriza de uma vez por todas aí a nossa fruta na hora, tá ligado? Por enquanto, né? Eu vou tá optando por aqui, beleza? Eu acho que vai ser a cal. Quero só descobrir agora, mano. Eu acabei de ver aqui, ó. Eu tinha printado aqui. Vamos ver. Eu tô com uma imagem aberta. De que ilha é mais ou menos que a gente tem que ir. Acho que a gente vai sair daqui, mano. Level 240. 240, se é o que eu tô entendendo. É, vamos sair level 240. Vai demorar, viu? Vai demorar. Bota pra demorar isso aí, velho. Tá. É, vamos ter que culpar bastante, se é real. Bom, manos, acho que é isso. Eu vou ficar upando aqui. E já já eu tô de volta com vocês aqui nos levels 240, né? Que é mais ou menos por aí que a gente vai ter que tá saindo daqui. Então lá pro 239, 38, por aí eu volto. Essa habilidade aqui a gente provavelmente não pega tempo, eu acho. E é isso, beleza? Vou fazer os boss ali também. Aquele boss ali, né? O Dragon. Então é meio que isso aí, beleza, rapaziada? Vou dar uma upada aqui daquele jeito, que vocês estão ligados. E depois a gente está de volta aí. Fechou, rapaziada? Porque é meio que isso aqui agora, tá ligado? Eu vou ficar upando aqui. Eu vou ficar matando eles. Vou às vezes finalizar com a fruta, tá ligado? Então meio que vai ser essa coisa aqui que vocês estão vendo. Tipo, não vai ser nada demais assim. Por enquanto, tá ligado? Então, por enquanto realmente aqui vai ser essa mesma coisa que vocês já estão vendo, beleza? Então é isso. Rapaziada, sim, voltei aqui. Eu estou upando ainda mais. E como deu pra ver, eu peguei aqui algo bem interessante, não é mesmo? Eu peguei literalmente, rapaziada. O efeito aqui. Não, o efeito não, né? Perdão. O Daily Rewards. E o meu Daily Rewards de hoje era 30 minutos, né? Tempo pra cacete, inclusive. Inclusive, de Double Maestria, né, mano? Um bom tempo aqui de Double Maestria. Inclusive, sim, eu já upei aqui. Eu acabei pegando aqui algumas skills. Que foi num vídeo que eu estava gravando sobre tudo que deve estar chegando no Update 1. E recomendo que vocês vejam. Nem sei quando que esse vídeo vai estar saindo. Mas estou planejando pra sair o mais rápido possível. Peguei a quest errada? Peguei a quest errada. Agora que vi. E olha aqui, ó. Já peguei a minha última habilidade aqui no meu estilo de combate. Inclusive, eu não vi a habilidade. Eu vou ser sincero, no vídeo que eu peguei a habilidade, né? Eu apenas peguei, mas não utilizei. Esse C aqui eu já vi. Que é mais ou menos isso aqui mesmo. Mas a do estilo de combate eu realmente ainda não cheguei a notar qual que é o tipo da habilidade, né? E a gente vai estar vendo agora. É basicamente algo aqui que nos dá uns buffs aqui. Creio eu, né? A gente deve ficar com o shoot e tudo mais aqui, né? O nosso estilo de combate em geral aqui deve estar ficando um pouquinho mais bufado, tá ligado? Não sei por quanto tempo dura. Seria interessante se tivesse algo que indicasse aí. Eu acho que seria bem, né? Seria bem valioso aí porque a gente conseguiria saber por quanto tempo aí temos aí ainda mais dessa habilidade, né? Que, pô, provavelmente deve dar uma força absurda aqui no estilo de combate, né? Teria que fazer o comparativo, mas eu acho que deve sim, tá ligado? Enfim, até então, meu estilo de combate tá masterizado já. Eu acho que eu vi um lugar que a gente já consegue comprar outro estilo de combate. Mas, pra ser sincero, estou afim por enquanto aí de estar upando apenas o meu estilo, minha fruta, né? E no caso, aqui agora dá pra upar mais tranquilo, eu acho, né? Porque os outros NPCs lá, além deles me darem muito dano, eles ficam muito separados. Então é meio difícil, tá ligado? Dessa real. Percebi aqui, ó, nessa habilidade do X ali também, que, mano, o range ficou maior. Eu acho que, além das habilidades ficarem mais fortes, eu acho que o range delas fica maior, tá ligado? E isso é muito bom, mano, muito bom. Com certeza, tá ligado? E, bom, vou pegar aqui essa última habilidade que tem pra pegar aqui com vocês. Não tem muito o que falar, tá vindo já. Então eu vou pegar aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Tá meio que aqui no fim já, acho que até eu quase que terminar essa quest aqui, já vai... Vamos tá pegando ela aqui, ó, vamos ver. Vamos usar essa habilidade aqui mesmo, ela é boa. Aqui, ó. 144, vou matar mais um? Dependendo, acho que eu vou ter que fazer aquela quest lá dos NPCs mais fortes mesmo, né? Mas é bom que a gente pega mais rápido aqui a Master, ó. Tá em 145, tá tranquilo também, ó. Vamos ali, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. A gente pega essa quest com o Zenon, né? A gente pega aqui essa quest. A gente pode colocar aqui, eita, porra, mais 9 pontos aqui. E é isso, vamos aqui. Eu quero dar mais damage aqui na minha fruta e tudo mais, porque eu tô sentindo que ela, apesar dos apesares, ainda anda muito fraca, mano. E a gente sem querer matou aqui o cara com a... Estilos de combate, né? Que era justamente o que eu não queria, cara. Que droga, véi. Bom, vamos dar uma amenizada aqui na vida dele. E agora sim, a gente já vai utilizando aqui algumas das habilidades pra matar ele, beleza? Aí, ó. 147. Eu acho que mais alguns que a gente matar, já vamos tá pegando aqui a habilidade. Eu acho que nesse aqui a gente já pega, será? Vamos ver, calma aí. Tá, é. Agora que é mais um, é inevitável. Vamos tá vendo aqui, ó. Vamos só combar esse cara, ó. Beleza. Agora a gente pode tá usando o C. Aí, ó. Show. Pegamos aqui, ó. Pegamos o Dark Frel. O que que o Dark Frel faz? Ah, é uma habilidade de mobilidade, né? Enfim, eu vou continuar o pano aqui e logo menos a gente tá de volta. Pensei que era a maior habilidade da hora, mas é só uma habilidade de mobilidade. Enfim, já já estamos de volta aí. Voltamos aqui. Sim, já peguei todas as habilidades que tinha pra tá pegando aqui. De tudo, inclusive, beleza? E assim, rapaziada. Eu não cheguei a ver, tá? Eu sei que eu já peguei um pouquinho a mais, eu ainda não cheguei a ver. O que que esse Dark Bomb faz? Eu vou aqui tá utilizando com vocês. E, bom, inclusive, um dos porquês do que eu voltei a gravar é porque, como dá pra ver, eu peguei todas as maestrias de tudo e, segundo, a gente tá no, mais ou menos, a metade aqui do level do jogo, né? Que é 600 o level máximo, se não me engano. Então, a gente tá praticamente, ou exatamente, eu não sei se é 660, mas, enfim, de fato, a gente tá na metade aqui, beleza? Eu vou conferir agora aqui com vocês qual que é o level máximo aqui do jogo. Eu vim aqui, é, 600, então a gente tá exatamente na metade. Eu não sei qual que é o level que a gente vai tá indo para a próxima ilha. Aliás, eu nem sei qual que é a próxima ilha. Ah, 315, tamo vendo agora, ó. Vai ser Skypedia, a gente vai tá indo logo menos, ó. Exatamente pra lá vai ser o nosso rumo, rapaziada. E, bom, o que eu vi aqui bem interessante pra gente é que tinha um NPC por aqui, sim. E com esse NPC, provavelmente, eu devo comprar algo interessante, eu não sei. Mas, vamos tá vendo aqui, ó. Opa, aqui, ó, vamos tá falando com ele. É o Fisherman. É, ele pode tá ensinando o Rumble Fisherman. É, vamos comprar, não sei o que que é, mas bora comprar. Ah! Tá, ele pode tá fazendo isso daqui e isso aqui. Eu vou guardar pro chapéu do Mihawk, que eu acho que deve ser algo bom. Bom, de qualquer jeito, a gente vai ter que precisar de mais 400 mil, né? É, eu não tinha falado com ele antes porque eu não sabia o que que ele dava. Eu pensei que ele já dava o estilo de combate novo, mas, pelo visto, não. Então, é, por isso que eu não falei, tá? Por isso que eu não sabia exatamente o que que era que ele ia dar. Inclusive, vamos tá vendo como que tá a loja exatamente agora. Não que eu vá comprar algo, né? Mas, vamos tá dando conferida. Tá, tem a Barrier. A Barrier, né? Ah, não, a Barrier não. Qualquer, a Smoke, né? Enfim, rapaziada. Meio que é isso aí. Tô de boa com essa fruta aqui atualmente. Tenho que upar mais esses 15 levels aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui se tem algum NPC. Eu acho que não. Eu acho que não tem. Nada muito assim, né? E, cara, é meio que isso aí. Eu pensei que isso aqui voava, mas não voa. Mas, enfim, é meio que isso aí. Vou dar uma conferida aqui. Se eu acho algum tipo de NPC, né? E, bom, é. Eu peguei o level, eu acho que mais do que suficiente pra matar ele aqui já, tá ligado, mano? Só que, né? O bichão tá chato aqui. Calma aí que eu quero sair agora, mano. Eu quero sair aqui agora. É, enfim, rapaziada. Meio que é isso aqui, até então, de atualização que eu tenho pra vocês. Acredito eu, tá? É, eu tava procurando pra ver se eu achava algum tipo de NPC diferente. Mas, por enquanto, é meio que isso. Eu achei que com aquele NPC ali a gente conseguia comprar algo, mas, pelo visto, não, né? Enfim, logo menos aí. Tamo de volta. E é isso, rapaziada. É, finalmente. Peguei aqui o level, mais do que suficiente. Já vamos ter que tá capando o gato daqui. Vamos ter que tá vazando aqui já, rapaziada. Vamos ter indo, finalmente, para Skypiea. Como dá pra ver, 315. E é pra lá que vamos, não é mesmo? Bom, vou tá pegando aqui com vocês aqui, ó, o barco. É, vamos pegar aqui um, sei lá, esse aqui de 30k. Vai, tanto faz. É, o caramba, cara. Calma aí que, nossa. Cara, se eu morro nisso aqui, eu juro que eu fico muito chateado, velho. Enfim, ó. Vamos tá indo lá agora. Vamos tá indo agora, rapaziada. Finalmente para a minha nova ilha, que é Skypiea, rapaziada. Vamos tá indo lá, que é a ilha de 315. Vamos ver, eu acho que tem alguns pontos aqui, inclusive, pra estar colocando. Por enquanto, vou colocar aqui, aqui, ó. Vida, eu tô precisando, pra ser bem sincero. É, pra quem tinha dúvidas aí sobre meus itens, como vocês estão, são desse jeito aqui. E aqui, ó, desse jeito aí, rapaziada. Não sei o que muitos desses itens aqui faz, tá? Isso aqui eu acho que bugou, viu? Inclusive, a aparência, eu acho. Mas, enfim. É, é meio que isso aqui, tá? Meu inventário tá desse jeito aí. Não tenho mais coisas aqui, não, eu acho. É, e de Game Pass, não comprei nenhuma. Por enquanto, eu tô só com essa daqui, tá ligado? É, é o que eu acho que vai ser o melhor. Essa do VIP, eu nem manjo como que funciona. Essa daqui, muito caro. E muito caro também o restante aí, cara. Então, por enquanto, aqui no início, né, eu acho que não compensa, tá ligado? Muito caro aí, velho. E eu tô esperando reiniciar. Next reward. Ué, então por que eu não consegui pegar? O que eu consigo pegar aqui? Sei lá, ué. Era pra mim que tá conseguindo pegar algo aqui, não? Só que eu não tô conseguindo pegar. Enfim. Não consegui pegar aqui a minha recompensa, né? Meio bad, mas enfim. Aqui é o Bot Sailor, o vendedor do barco. É, tá, vamos ver aqui, rapaziada. Eu acho que agora a gente meio que já tem que tá indo aqui para subir, né? Para tá indo já justamente aqui. É, eu não sei qual direção exatamente, porque tem muitas direções, aparentemente. Inclusive, cara, muita coisa aqui essa ilha. E eu consegui atravessar aqui, boa. Vamos aqui de novo. Cara, ou é... Ah, tá, não, é. Foi realmente que eu buguei ali, velho. Cara, enfim. A gente vai ter que subir aqui tudo já. É meio que aqui mesmo que a gente upa, eu acho, ó. É, ó. É aqui perto, ó. É meio que vai ser meio que nessa direção. Tá ligado? E a próxima missão vai ser o level... 340, cara. Até eu buguei para falar. Ó, estamos chegando perto, velho. Estamos chegando perto aqui, tá? 500, 400 metros. Então, meio que é aqui já, ó. Uau. Nossa nova ilha. É... É essa aqui, rapaziada. Pelo visto aqui, tá? O que que é isso aqui? É o... Vendedor, mas eu já vi quase agora. Então, não tem nada de mais. Bom, essa é a nossa nova ilha, aparentemente, tá? Não... Tô meio perdido aqui. Tô vendo se tem algum NPC perdido aqui de vendas. E coisas assim do tipo. Mas... Que eu tô vendo aqui, não, né? Enfim, rapaziada. Acho que é meio que isso aqui. Vamos tá upando, né? Chuto eu que seja com ele mesmo aqui. É... É com ele aqui mesmo. Vamos tá fazendo uma missão aqui com vocês mesmo. E vamos ver se vai tá difícil. Ou é que... Tá. Pra cá. Pra cá, peguei. Cara. Bem... Bastante coisa aqui, da hora. Tá. Show. Vamos lá. Vamos fazer essa daqui. Vamos ver se vai ser difícil. Vamos ativar o nosso hack aqui, inclusive. Só pra... Ah, cara, não. Não é possível. Que raiva. Eu sabia que uma hora ia acontecer isso. Nossa, a gente desceu muito, velho. Cara. Não, não foi muito, 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 não. Mas, aprendi. Acho que não é bom a gente ficar no meio da escada aqui, dando esses dash. Tenho a impressão que o problema é esses dash aqui que eu tô mandando, tá ligado? É os dash que é o problema. Que daí os dash meio que faz a gente atravessar a escada, tá ligado? Aqui, ó. Meio que vai ser aqui agora o nosso novo local para tá upando, né? Meio que é isso aí, rapaziada. Não tem muito o que falar, ó. Já tamo aqui chegando daquele jeito de poucas ideias que vocês estão ligados, né, mano? A D já vai tomando, meu parceiro. Já vai tomando. E, bom, eu acho que logo menos deve ter algum estilo de combate novo para a gente estar pegando. Eu não sei. Depois eu tenho que estar procurando aqui com algum NPC ou coisa assim do tipo. Eu não tô afim de ficar tomando spoiler, tipo, pesquisando no YouTube, tipo, todos os estilos de combate. E daí descobrir aonde pega tal e aquilo e isso e aquilo. Eu tô afim de eu mesmo descobrir, entende? Mas, bom, eu acho que deve estar aparecendo logo menos, né? Eu não sei. Tô jogando aqui primeira vez, rapaziada. Mas se eu tivesse que chutar, é meio que isso aqui, tá ligado? Bom, vamos lá. Vou continuar upando aqui. Como dá pra ver aqui, ó. Primeira missão aqui, ó. Suave. Calma aí. Vamos já usar o nosso X de pancadaria, né? Daquele jeitão. Um já foi. E aqui, ó. Quanto de XP que deu? Deu meio que um level aqui, né? Tá bom, cara. Enfim, vou continuar o pano e acho que logo menos aí eu volto aí se algo de novo acontecer, beleza? Bom, rapaziada. Sim, como vocês estão vendo, a gente tá level 350 praticamente. Tipo, por alguns mínimos ali de XP. A gente não tá, tipo, questão de 20 mil, como dá pra ver ali embaixo. E assim, meus manos. A gente vai ter que fazer esse boss aqui. Eu já fiz ele uma vez aqui e tá bem de boa até. Mas o que eu não notei é que a King Daily Rewards já resetou e a gente pegou aqui o primeiro. Ou seja, a gente tem aqui double XP. Então, óbvio que eu também não tô afim de ficar perdendo muito tempo aqui, né? Então eu já tenho que tá matando ele logo, tá ligado? E não ficar perdendo tanto tempo assim, tá ligado? Eu acho que não é muito bom aqui porque, pô, a gente tem uma boa questão de double XP agora que a gente vai ter. E pra gente matar ele é bem simples. A gente meio que fica, tipo, atacando ele. Usa todas as habilidades. Depois que a gente usa todas as habilidades, a gente vem aqui pra escada. Ele ainda não vai tá resetando. Isso que é muito bom. E é meio que isso, tá? Agora que eu me lembro que eu fiquei fazendo. Foi meio que isso aqui, ó. Daí eu venho, eu vou vir aqui pra escada, ó. E ele já não vai mais me atacar, eu acho, né? É, só muda que eu usei sem querer essa habilidade. E eu não podia ter usado. Enfim. Vamos esperar agora, inclusive, as outras voltarem. Enquanto isso. E eu quero tentar finalizar ele depois nessa vez aqui, né? Porque das outras vezes que eu matei ele... Na verdade, só foi uma vez, tá? Não foi muitas as vezes que eu matei ele. Mas eu tô afim de matar ele aqui justamente na minha fruta, tá ligado? Porque eu quero conseguir aqui mais Master, tá ligado? Então eu vou dar uma resetada aqui melhor. Aqui, ó. Pode estar usando aqui. Já vamos estar segurando. E é isso aqui, ó. Eu vim mais mostrar isso aqui pra vocês. Porque eu acho que é interessante, né? Eu torci pra dropar algo, mas não dropou, tá? Infelizmente não dropou. E bom, a gente vai continuar o pano, né? Eu tô o pano ali ainda, se não me engano. Eu acho que é aqui, realmente. Onde eu acho que eu tenho que estar o pano. Ali é daquele boss, mas eu ainda não tenho... Quer dizer, a ilha do boss e junto com a de outros NPCs. Mas eu ainda não tenho o level necessário. Então eu ainda tenho que estar o pano aqui, beleza? Como deu pra ver, eu peguei esses 20 minutos do WXP. Muito bom aqui, inclusive, tá? O que vai me possibilitar aqui dar uma opadinha melhor. Meus estados estão atualmente desse jeito aqui. E eu não sei onde colocar esses outros 5, né? Acho que eu vou colocar aqui mesmo, não tem problema nenhum. E é meio que isso, tá? Tamo 353. Deu um bom XP também, né? Deu quase que 3, 4 levels praticamente. Quase, né? Quase, quase, quase. Então, querendo ou não aí também. Deu um bom XP. Vamos ser sinceros. Deu um bom XP aqui pra gente. E bom, agora a gente tem que continuar upando aqui, né? Eu vou continuar upando aqui mesmo. Que é nessa ilhazinha aqui. Infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá. É ainda onde a gente tem que estar upando, tá? Enfim, eu vou continuar upando aqui. Por enquanto, não dropou nada muito assim. Já tomou um bom tempo nesse server. Dei uma olhada aqui embaixo das árvores que tem, né? Pra ver se chegava, tipo, alguma fruta ou coisa aqui do tipo. Mas não vi nada assim demais, tá ligado? Então, eu tô só continuando upar aqui mesmo. E é meio que isso aí, tá, rapaziada? Não tem muito o que falar. Eu vou continuar upando. Se dentro desse tempo aí, alguma hora aparecer de novo. E pelo tempo, acho que é uns 5 minutos mais ou menos, né? Esse outro boss spawnar. Vou tá fazendo. Provavelmente não devo tá fazendo em vídeo. Mas devo tá matando, tá? O problema é... Eu queria que ele... Algum boss, assim, desses que eu tô fazendo atualmente. Eu gostaria que eles tivessem... A possibilidade, né, cara? Porque parece que é muito baixa realmente, mano. De me dropar um novo item. Eu tô com esse item aqui. Ele é bom, sim. Mas ele já tá muito ultrapassado aqui pra minha ilha, eu acho, tá ligado? Então, eu sinceramente, eu... Eu gostaria da possibilidade de atualmente tá mudando o meu item, tá ligado? Eu gostaria aí que dropasse um item melhor, entende? Eu acho que seria bem melhor aqui pra mim. Mas, infelizmente, nenhum tá dropando nenhum, cara. Assim, infelizmente, não tá dropando nenhum aí. Nenhum boss tá dropando. Então, eu vou até mostrar pra vocês. Meu invi vai tá a mesma coisa de antes, mas, tipo, né? Mesma coisa assim, óbvio. Tem algumas... Alguns itens a mais, mas nada muito assim. O que eu queria mesmo era acessório. O imponso nem tanto, porque eu não sou... Eu vou ser usuário de fruta mesmo. Então, eu acho que, tipo, não tem nada muito assim que eu poderia estar utilizando, eu acho. Itens aqui, como eu disse, ó. Não sei. Acho que pra vocês aí deve ter algo de novo. Mas eu não sei no que esses itens são necessários aí. E fruit bag, óbvio que eu não achei nenhuma. Mas, como eu disse, que eu queria... Era um item novo aqui, de uma nova raridade, né? Provavelmente, o jeito vai ser igual eu falei. Eu tendo que comprar aquele item lá, que é o do Mihawk, né? Mas, enfim, é o mais provável aí, beleza? Que é aquele item que eu falei pra vocês. Que custa um milhão. É caro pra cacete. Eu espero que seja bom, inclusive. E é meio que isso, tá? A nossa raça aqui, que é a raça Uni. Eu não vi evoluções ainda. Eu não vi. Mas, eu lembro que eu fui ver um negócio lá nos meus títulos que eu tenho. Lá no... Na... Em Log Town. E eu vi que tava falando... Tinha um Tier, né? Tinha um Tier. Ou seja, um título que era que falava da minha raça, tá ligado? Eu não ativei porque, sei lá. Mas eu vi que tinha, sim, esse título aí, beleza? E atualmente é meio que isso aí, beleza? Acho que eu vou continuar upando daquele jeito. É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas a minha raça tá do mesmo jeito que vocês viram antes, tá ligado? Essa é real. Não mudou exatamente nada, tá ligado? Não mudou nada. Vou mostrar pra vocês agora. Deixa só eu terminar. É o bom da Dark é que ela é muito Spamer, né, véi? É esse que é o bom, véi. Tipo, toda hora meio que eu tenho habilidade, ó. Ó, aqui já tem esse aqui, ó. Aí, ó. Já terminou a missão. Mas, ó. Tá a mesma coisa de antes, eu acho. Comparado ao que vocês viram, acho que não mudou nada. Enfim. Vou continuar upando e é isso. Bom, rapaziada. Como dá pra ver, ainda continuo upando aqui. Estou no level 505 aí. Que sim, tem uma música, inclusive, com esse level. Por isso, exatamente. Que eu voltei a estar gravando nesse level. Só mais pela piada. Mas vou trazer aqui as atualizações pra vocês, beleza? Que não tem tantas, pra ser sincero, viu? A real é que já tá bem chato de estar upando aqui. E descobrir aí, mais ou menos, como que funciona já a próxima ilha. Eu fui dar uma pesquisada. A próxima ilha aqui, no caso, né, seria justamente aí que eu falei que eu achava que em certo level, né, eu iria. Seria justamente essa daqui, ó. Cadê, ó? Se a gente pegar a nossa bússola aqui, a gente consegue ver. Seria essa Umbandonez Territory. Mas esse... Isso daí, né, não é necessariamente uma ilha, né? Então, eu descobri que lá é onde a gente faz o Kuma e tudo mais. Então, não faria muito sentido a gente ir. Então, continuo tá upando aqui. Sim, estou upando mais o meu Haki por agora. Antes, eu não estava upando tanto, para ser bem sincero com vocês. E atualmente, está desse jeito aí, como dá pra tá vendo, né, rapaziada? Tá desse jeito aqui. Tá no estágio 4. Quero terminar de upar. Ainda hoje, o problema é... Tá demorando pra pegar um pouquinho de level, infelizmente. Tipo, eu não estou pegando tanto level, ó. Vocês vão ver. Eu vou terminar essa quest e praticamente é um level certinho que a gente está ganhando, tá ligado? Nossa, meu jogo está travando muito, cara. Mas vocês vão ver. É meio que tipo um level certinho que a gente ganha. E isso não é muito legal, mano, ó. Se a gente for pegar aqui a quest, ó. Vocês vão ver. 2, 6, 5, né? Como dá pra ver ali, ó. 2, 6, 9. Eu já estou precisando pra tá upando, né? Bom, e eu vou fazer mais uma quest aqui com vocês. Porque o cara está mostrando algo aqui interessante, tá? Que é o que, ó. Eu vou mostrar primeiro de tudo como que eu estou upando. Eu estou upando bem rápido e fácil, pra ser bem sincero. Eu junto o máximo de NPC que dá. O problema é juntar eles, que é bem chato realmente. Ó, juntar eles é o mais chato realmente, pra ser bem sincero. Ó, mas quando a gente junta, é rápido, tá ligado? É rápido e, como eu disse aí, fácil. Esse aí só é o menor dos problemas, juntar eles realmente. Mas quando junta, ó, eles vai easy, véi. Eles vai realmente bem easy, ó. Ó, calma aí, deu tempo de ter jogado aí. Mas a gente precisa de dois NPCs agora, cara. Eu queria que fossem dois NPCs juntos já, né? Eu não queria esses dois. Aqui, ó. Eu vou lá nesse aqui mesmo, ó. Estou com medo de morrer, na real. Calma aí. É, tive que full combar ele aqui, ó. E esse aqui a gente vai ter que full combar também, viu, velho? Que eu estou com medo de estar sendo solado ali pra ele, tá? E sim, eu já tentei fazer umas duas vezes aí o Enel ainda. Deu certo? Não deu certo. É, o único boss, por enquanto, que eu estou conseguindo fazer é esse aqui. Inclusive, vamos estar dando uma aproveitada e estar dando uma upada aqui, ó. Vamos estar colocando aqui, ó. Pode colocar meio que 20 status em cada um aqui. Esse aqui é o bom. É, dando uma olhada melhor, inclusive, agora na nossa defensa. Nossa defensa está quase que no máximo, né? Isso aí é bem interessante porque o level máximo do jogo é 600. Então, provavelmente, o 600 também deve ser o máximo aqui, né? E, bom, é meio que isso, né, velho? Vou ser bem sincero. É, tentei fazer o Enel anteriormente. Acho que estava no level 450 também, faz tempo. Vou tentar agora com vocês aqui após derrotar esse NPC, né? Porque eu não terminei de fato. E sim, rapaziada, eu sei que tem outros métodos que devem ser bem melhor e mais fácil pra estar upando. Que, inclusive, me concederia muitas coisas que eu preciso, né? Que eu preciso não, mas que seria interessante eu ter. Mas eu só não estou afim, tá ligado? Assim, querendo ou não, está sendo mais suave aí pra mim, tá? Então, não tem problema nenhum também, beleza? Ó, aqui, a gente está conseguindo aqui alguns itens também, ó. Vamos ver o que foi que a gente conseguiu, ó. Foi o Aura Steel, né? Aqui, ó, foi exatamente esse item aqui, ó. Eu não havia ele, tá? Eu não tinha ele aqui, então a gente conseguiu, beleza? Fruit Bag, como eu disse já anteriormente, é a mesma coisa. E acessórios aí, mesma coisa também. Aliás, qual que é a raridade disso aqui? Épica, né? Épica, raro e comum, né? Ah, não, One Common e comum. Beleza, show de bola. Cara, vamos tentar aqui mais uma vez fazer o Enel. Provavelmente vai dar certo? Provavelmente não vai dar certo, mas bora tentar, né, velho? Não tem muito o que fazer, né, velho? Se não tentar, né, vai ser meio que isso aí. Aqui, ó, Defeat Enel. Cara, o Enel, eu só quero ver quanto que ele me concede de XP. Ele me concede exatos 300 mil. Também não é muito. É um level e um pouquinho a mais. Mas vamos ser sinceros, né? É melhor do que nada, cara. Então, vamos tentar. Aliás, eu precisava saber o timer exato. Que é daquele outro boss que a gente tá fazendo. Se é 5 minutos, 7 minutos, se é 10 minutos. Porque eu gosto de fazer ele assim que ele nasce. Porque ele dá uma quantidade de XP maior do que a minha quantidade necessária pra estar o pano de level. Então, já é mais interessante eu ficar fazendo ele do que só ficar esperando ele nascer, entende? Então, eu gostaria sempre, sempre, de estar fazendo ele aí sempre que for necessário, beleza? E como dá pra ver, meio que a quest recomendada agora pra mim é a do Johan. Que, no caso, é exatamente essa que a gente acabou de pegar, que é a do Defeat Enel. E vamos tentar, mano. Eu não sei ainda. Eu não tentei ele novamente. Mas vamos estar tentando, cara. Vamos já carregando aqui. Cara, eu sinceramente... Ah, esse corninho aí, mano. Tá, a habilidade dele ainda me dá muito dano. Eu acho que, sinceramente, a gente sozinho não vai conseguir ele. Tá ligado? Tipo, essa é a real. Se eu for pra ser bem sincero com vocês. Eu acho que, assim, sozinho, 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 ele não vai. Só se, tipo, a gente for muito, muito, muito chato em questão, assim. Tipo, a gente ficar sempre só soltando essas habilidades e ficar correndo. Não que não dê pra fazer isso. Tipo, até dá. Mas, sei lá, só vai ser chato. Mas dá pra fazer sim, cara. Essa é a real. Calma, vamos correr. Ó, vamos já pegar ele aqui. Ai. Caramba. Calma aí. Aqui, ó. E ainda consegui bugar no bagulho, mano. É isso que eu falo desse jogo. Eu curto muito jogar ele. Mas esses pequenos bugs que atrapalham muito, velho. Show. Ele não tomou nada de dano da minha melhor habilidade. Um pequeno problema aí. Vamos já recuperando mais aqui da nossa vida. Cadê ele? Tá, calma. Calma aí. Beleza. Conseguimos aqui pegar ele aqui um pouquinho na habilidade. Mas ele já havia me pego também, né? Isso que complica. Cara, é muito difícil, mano. Eu acho que até dá pra fazer ele sozinho. Mas, como vocês viram, né, mano? É bem chato, cara. É bem chato, velho. Ativar o Diablo Jump. Até dá, mano. Isso aí eu acho que realmente deve ter como. Mas acho que é bem difícil, velho. Inclusive, sei lá. Não sei se é tão possível assim, não, mano. Sempre que dá, eu tô vindo aqui com os status máximo, 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 máximo nele. Realmente não vai, cara. E não vai mesmo, tá? E eu sei, tem algumas coisas aqui ainda pra me tá pegando como soro. Vou pegar já já que tem algumas dessas coisas que eu tô aproveitando. Aliás, não só pra tá pegando, mas sim como tá pegando e fazendo vídeo também, né, mano? Então, também tem essa, né, rapaziada? Tem algumas dessas coisas que eu tô gostando de tá gravando também. Ó, ele já resetou. Calma. Beleza, beleza. Tá indo tudo bem até então. Calma. Vamos correr o máximo que dá. Show. Não tomamos esse dano. Aqui, pode usar aqui. Vamos sempre manter o máximo de distância possível dele. Apesar de ser difícil, como dá pra ver. Ó, show. Tá indo, tá ligado? Tá indo, tá difícil, mas tá indo. Vamos tentando aqui. Eu preciso só esperar agora o Dark Bomb voltar. E eu não sei se o meu único jeito aqui de derrotar ele vai tá sendo só de Dark Bomb em Dark Bomb. Espero eu que não, porque se for assim, tá ligado? Vai ser chato pra cacete. E, e, e eu acho que não vai ter muito como não. Se for só de Dark Bomb em Dark Bomb, tá ligado? Ó, calma aí. Preciso de distância e morri. Né, acho que realmente vai ser difícil, rapaziada. Vai ser difícil, cara. Eu posso tentar mais uma vez, mas eu acho que, tipo, é difícil. Eu vou ver aqui, ó, realmente, meus itens aqui, acho que os melhores que a gente tem, querendo ou não, é esse aqui, mano. Ele não dá Fighting Style. Vamos pegar esse aqui, mano. Vai ser o jeito. Vamos testar aí. Vamos testar se com esse aí vai dar bom, pelo menos, né, véi? Vai saber. Vai que com esse aqui vai ser melhor. Não sei. Vamos torcer aí. Vai que essa, esse 3% aí de regen extra nos ajude aí. Não sei. Torcer para que sim. Se não for mais agora, eu vou continuar upando lá normalmente e ver se outro boss upou e vai ser meio que isso, mano. Porque é chato, tá ligado? Essa é a real. Ó, ele vai resetar por completo. Já resetou. Então, tipo, mano, é chato também, tá ligado? Ficar perdendo muito tempo assim, ó. Olha isso. No NPC, ele dá muito stun, mano. Ele dá muito stun. Isso que é um pequeno problema também, ó. A gente mal consegue dar damage nele. Nossa, será que eu tomei isso aqui? Tomei ainda pra melhorar. Boa. Ele tomou isso aí, pelo menos. Mas, sei lá, mano. É bem chato, tá ligado? Acho que eu já meio que desisti de fazer isso aqui solo mesmo, tá ligado? Acho que é bem difícil. Não vai ter como não. O bom é que, como dá pra ver, pelo menos a nossa vida regenera realmente muito mais rápido, velho. Com esse item aí, tá ligado? Ah, mano. Calma aí. Opa, ele errou. Mano, ele é muito filho da mãe, velho. Ele dá muito damage, mano. Calma aí, que é difícil pra cacete, é. Ó, beleza. É, mano. Não dá, tá ligado? Essas habilidades minhas de corpo a corpo, assim, quando usa, assim, é difícil. Realmente não vai ter como, mano. Não vai ter jeito aí pra tá derrotando ele. Quando essas habilidades nossas de corpo a corpo, fica realmente de corpo a corpo com ele, ele usa esse negócio que ele fica girando igual um retardado ali e derrete a gente, tá ligado? Então, não conheço outro jeito, por enquanto, a mim, pra tá derrotando ele, tá ligado? Essa real, não tem outro jeito. Bem chato, inclusive, porque, sei lá, tipo, eu já upei muitos levels aqui. Eu não sei necessariamente o que tem que tá fazendo pra tá derrotando ele. Tipo, eu não sei se você tem que tá fazendo algo em específico, mas, sei lá, só é chato. Porque, de fato, como eu disse aí, eu fiz tudo que realmente era possível aí pra tá mudando e aí sim tá conseguindo derrotar, cara. Mas, realmente, é bem difícil, bem difícil mesmo, mano. Eu, realmente, não faço a mínima ideia do que que a gente tem que tá fazendo pra tá derrotando ele aqui no Demon Piece, cara. Realmente, não sei. Tipo, o que que a gente tem que tá fazendo aí pra tá derrotando ele, beleza? Eu sei que, provavelmente, deve ter outros estilos de combate. Acho que, na real, uma das primeiras coisas seria bem interessante a fazer, seria isso. Mas, bom, vou tá dando uma olhada aqui no que que dá pra fazer e é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? É nóis aí, valeu, falou-se e bora lá. Rapaziada, eu voltei sim, porque, novidados, como dá pra ver, eu estou com a Light porque eu vim aqui na loja e eu vi que a Light estava aqui também, tá? E, segundo, mano, dei um Random Fruit que veio a bomb, mano. Eu acho que eu vou tá guardando ela aqui no meu Inve, né? Tem como tá guardando. Vamos tá dando a Story. E outra. Agora, antes que vocês se perguntam o porquê exatamente que eu peguei a Light, foi porque eu fui pesquisar em um vídeo aqui no YouTube lá da gringa mesmo, né? Tipo, eu só queria ter alguma informação, entende? E, basicamente, nesse vídeo, o cara dizia que as duas melhores frutas, né? Ou seja, as duas frutas que seriam boas pra você tá solando o Enel seria a Light e a Flame. Mas a Flame seria a melhor de todas, se é o que eu entendi, entendeu? Então, foi esse o motivo, né? Acho que deu pra entender, porque realmente são as duas frutas que são ótimas aqui pra tá farmando. E, inclusive, eu nem sei quando que vai tá saindo esse vídeo, mas, finalmente, a gente já tem a data do update, que é lá pra semana que vem, mais ou menos, por aí. Então, eu já tenho que, mais ou menos, estar upando e estar me preparando para isso daí. Deixa eu só ver como funciona. É, essa habilidade é louca, véi. O bom é que essa fruta aqui, ela tem um clique, né, mano? Então, meio que eu posso fazer muitas coisas, pra ser bem sincero, entende? Eu acho que, assim, acho que vocês compreendem que, mano, uma fruta, assim, de clique, principalmente, tipo, independente aqui do jogo, é uma vantagem gigantesca, tá ligado? Então, tipo, na minha opinião, fruta, assim, que tem clique, claro, é um bagulho que compensa muito. Então, eu quero terminar, mais ou menos, esse vídeo ainda de hoje pra amanhã. Já tem alguns dias que eu tô aqui fazendo ele. Eu nem sei, na real, exatamente quantos dias, exatamente, eu tô fazendo. Mas, eu sei que tem bastante tempo já, tá ligado? Não acho que é, mais ou menos, uma semana. Mas, é porque eu não tô mais conseguindo upar e, tipo, ficar horas e horas e horas, tá ligado? Até porque tá bem chato de estar upando, tá sendo meio que só nessa missão, né? Então, complica um pouco. Acho que vocês me entendem aí, né? Não é nem porque eu não quero, entende? É só porque, realmente, tá bem chato agora, né? Antes, pelo menos, era mais tranquilo que... Antes, eu havia, tipo, podia fazer outras missões e tudo mais aí. Agora, já nem isso. E eu consegui morrer, mano. Sim, eu consegui morrer, cara. Bom, vamos lá. Vamos tá testando, inclusive, como que funciona esse Fly. Quero tá descobrindo. Onde que eu nasci? Tá. Ah, entendi como que esse Fly funciona. Beleza. Meio que funciona, é... Bem similar ao do Blox Roots. Então, é a mesma coisa, né? No caso. Bom, eu já consigo tá pegando logo, logo, mais ou menos, a minha última habilidade. E... E daí eu posso tá tentando fazer o Enel, né, cara? Mas, e, tipo, já falando um pouquinho da estratégia que eu vi que o rapaz no vídeo usa. Ele literalmente fica de longe só usando as habilidades, é literalmente isso e é isso, tá ligado? Não tem muito o que falar. Ele só fica realmente flodando as habilidades dele de longe. Então, eu acredito que a gente consiga fazer D.B.S., tá ligado? Ou seja, de boa. Eu acredito nisso, né? Eu não sei se realmente vai ser isso, mas eu espero. Inclusive, quero pegar logo aqui essa outra habilidade, que no caso é a minha habilidade mais forte, né? E eu quero pegar logo aqui, tá? Quero tá pegando logo aqui. Falta três NPCs aqui. Ó, vamos lá. Calma aí. Ó, já vou juntar esses dois aqui. Esse aqui meio que já vai morrer agora, ó. Ou não, né? É, morreu aquele ali. Realmente. Agora a gente meio que pode tá finalizando esse. Eu acho que eu nem sei se eu tenho ponto pra colocar. Espero que não tenha muitos. É, não tem muito, como eu falei. E... Acho que é isso. Eu acho que eu vou dar uma olhada, inclusive, já se esse outro NPC nasceu. O bom, mano, desse Flyer aqui da Light aqui é que como ele é muito rápido e realmente agora tem uma fruta que tem voo, a gente não depende tanto de muitas outras coisas. Cara, o problema é que isso aqui, já entendi. É a mesma coisa que o do Blocks, tá ligado? Então, quanto mais a sua vida tá baixa, mais o teu voo é lerdo, mano. Isso aí é bem complicado, porque, igual, tô low pra cacete, como deu pra notar. E, né, fazer o que acontece. Mas, tipo, eu tô só esperando realmente voltar pra gente já sair logo em arrancada, tá ligado? Inclusive, não sei muito na onde colocar esses meus pontos atualmente. Deixa eu ver o meuzinho, ver como que tá. Meus itens, né, perdão. Tá desse jeito. E o inventário, em geral, tá desse jeito. Tá, rapaziada? Pra quem tava se perguntando. E, bom, bora lá. Aí, ó. Agora a gente pode ver que a gente tá gigantescamente mais rápido. Porque, né, por causa que eu, igual eu falei, meio que escalo aqui com a minha vida atual. Ele já nasceu, já nasceu, boa. Ó, a gente pode fazer ele aqui bem tranquilão, inclusive, tá, rapaziada? Vocês vão ver, a gente vai fazer ele bem tranquilão, mano. Nossa, essa habilidade dá um baita dano, na real, véi. Essa aqui dá 400. E essa aqui? É, essa aqui faltou acertar, tá ligado? Bom, do que eu tô vendo, ela não é uma fruta que dá muito, muito, tipo, muito dano, assim. Em questão de damage, assim, eu tenho essa impressão. Eu não sei se é só realmente impressão. Ah, mano, eu tô errando isso daí, cara. É, tu tá fazendo bugar ali o bagulho, cara. Que droga, mano. Tá, eu errei aqui de novo. Ó, vamos ver. Ó, agora acertou, mas não pegou muito bem, não. Aí, ó. Meio que do que eu vi o Enel, a gente vai ter que tá fazendo algo assim, tá ligado? Ó, o Z eu já vi que a gente não vai poder tá chegando. Não tá podendo usar na hora. Porque quando a gente usar o Z, a gente vai ir de cara com ele. Ó, esse daqui, o problema é que ele não tá pegando muito bem aqui nessa parte. E aqui, ó. Pode tá usando... Ah, eu errei. Tá, vamos dar uma batida nele aqui, vai um pouco, só pra... Cara, não é possível, mano, que essa habilidade não vai pegar aqui. Que raiva. Ó, só deu 5 de Master, mas foi uma boa quantidade até na real. Enfim, já vamos ali logo em sequência. Logo menos, eu acho que o Enel ainda nem sequer nasceu. Vamos terminar essa missão e eu já confiro com vocês. Mas, de qualquer jeito, eu vou continuar o pano aqui. Né, por enquanto, meio que me resta. É isso, pra ser bem sincero com vocês. É... E óbvio também, eu tenho que tá pegando logo essa última habilidade, tá, rapaziada? Eu tenho ainda que tá pegando essa última habilidade. Que, no caso, é provavelmente a minha habilidade mais forte, né? A habilidade que vai ficar aqui no X. Então, normalmente, essas habilidades tendem a ser a mais forte. Então, como eu acredito que vai ser a mais forte, eu acho que é interessante. Pelo menos na hora que eu vou fazer o Enel assim, né? Já tá com essa habilidade, saca? Eu acho que é o melhor assim, né? Eu não sei se eu já tento agora. Eu acho que não, na real. Porque a gente não tá dando muito, 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 muito dano, mas... Enfim, eu vou ver o que que acontece aqui de melhor e eu volto com vocês, tá, rapaziada? De qualquer jeito, eu vou ficar pegando as habilidades. Provavelmente, se eu conseguir solar o Enel, eu já volto com ele sendo solado aí. É isso. Rapaziada, como dá pra ver aqui, finalmente eu acho que a gente tá conseguindo fazer o meu mano Enel, viu, rapaziada? Desse jeito aqui que eu tô fazendo aqui, ó. Eu realmente tô conseguindo fazer ele um pouquinho mais tranquilo aí, que é meio que o método do mano lá que eu falei pra vocês. Como dá pra ver. Não posso dizer que a gente tá assolando ele, mas assim, que a gente tá conseguindo fazer ele, a gente tá fazendo. Ó, é bem demorado, inclusive. Mano, não vou negar, é demorado pra cacete, tá ligado? Mas, pelo menos, dá pra fazer, né, cara? Diferentemente de antes, que, cara, não dava nem sequer pra tá fazendo. Ah, ele usou essa habilidade. Me complicou agora, porque eu tomei um baita damage, mais do que eu imaginava na real. Esse pack, eu ter tomado essa habilidade não foi muito legal não, viu, véi? Eu quase real oficial morri, mano. Eu tava fazendo de boa. Não tava tomando muitas as habilidades dele. Pode tá usando isso daqui aqui embaixo, já. Vamos já meio que ir trazendo ele pra cá. E agora eu vou ter que tá usando esse meu V. Ah, caramba. Não deu pra tá usando ele de um jeito melhor, igual eu queria, realmente. Mas, fazer o quê? Pode tá passando aqui por ele. Calma que eu tô com medo. Mano, eu tô com muita pouca vida agora. Aí, 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 calma. Mano, eu tô realmente conseguindo fazer tranquilamente em certos aspectos, tá ligado? Só realmente, agora que eu realmente voltei a gravar, que comecei a dar uma vacilada, tá ligado? Eu não nego. Isso tá sendo um pequeno problema, mano. Acho que eu morri. Não, eu não morri. Mano, como vocês tão vendo, a batalha tá sendo tão frenética que eu tô até sem energia. Eu tô real, oficial, sem energia. Tá uma loucura danada. E eu acho que eu nunca fiquei sem energia nesse jogo, pra ser bem sincero com vocês. É sério. Isso, tipo, eu acho que eu vou morrer. Mas eu acho que eu consigo tá voltando aqui no Fly pelo menos rapidão. Tá ligado? Eu não sei se a gente vai morrer mesmo. Mas eu tô tentando aqui como dá pra ver, tá ligado, ó. Fato é, cara, eu tô tentando, mano. Eu tô só esperando agora. Eu tô dando o máximo de volta, tá ligado? Eu tô tentando, rapaziada. Tô tentando. Isso aí, eu acho que vocês não podem tá negando, viu, meus manos? Ó, eu vou tentar subir aqui agora ali em cima. Só pra tá dando uma regenerada um pouquinho melhor. Agora eu não posso tá esperando que ele suba aqui também. Ó, aqui deu pra dar um damage da hora nele. Ah, mano, ele usou essa habilidade pra me matar, não? Cara, o bichão tá aqui, cara. Calma aí. Cadê ele, cara? Tá, achei ele já. Calma aí. Beleza, ó, ele tá por aqui. Show, ele tá quase indo, cara. Vamos na moral. Vamos na moral que ele tá quase indo, já. Pode usar pra passar aqui pra dentro dele. Beleza, pode estar usando esse daqui. E, mano, ele praticamente já foi. Foi. Meu Deus. Mano. Mano. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos frenéticos aqui. Só gravando, tá? Porque foi muito mais tentando solar ele. Cara. Bom, como deu pra ver desse jeito. E ele vai, né? Mas, tipo, é difícil pra cacete. Mas é o jeito que tá tendo aqui pra tá derrotando ele. Não tem muito o que falar. Pelo menos dá, né? Realmente, pelo menos dá. E eu acho que isso aqui fez falta. Então, eu vou ter que tá colocando uns pontinhos a mais. Como a gente conseguiu ver. Mano. Realmente fez a falta, cara. Fez uma falta que eu não imaginava que ia fazer. Vocês notou, mano. Eu não imaginei que ia fazer tanta falta, cara. Enfim. Eu vou fazer aquele outro boss. Eu vou ficar upando. E é isso aí, rapaziada. Já já tô de volta aí com vocês. Quando tiver um pouquinho a mais aí de level. Galera. Só uma breve atualização aqui. Como dá pra ver. Tô fazendo os bosses ainda. Acho eu que não dropou nada. Realmente, como deu pra ver. Meus itens estão assim. E meu haki foi maximizado. E tá nessa cor aqui. Tá na cor verde aí. Beleza? Só uma breve atualização mesmo. Eu vou fazer agora o Enel novamente. Não vou fazer gravando aqui. Porque realmente, como eu disse aí pra vocês. Pô, é bem chato fazer ele gravando. E também eu tô vendo aqui alguns vídeos. Podcasts. Essas coisas aqui de fundo. E também pra farmar em questão assim. Tá muito mais fácil e mais simples, mano. Então, logo menos aí. Eu tenho certeza que eu já pego. Isso leve ao máximo aí. Se, claro. Eu tirar um tempinho aqui pra ficar fazendo isso daí. Beleza? Mas é que eu tô vendo uns vídeos aqui. Que em alguns momentos eles são apenas legendados. Então eu acabo tendo que pausar, né. Vindo um pouquinho mais longe. E daí é difícil, né. Eu tenho que acabar pausando o vídeo. Ou, né. Sei lá. Parando de matar. Então, é isso, né. Eu vou fazer mais aqui. Logo menos aí eu tô de volta. Se caso dropar algo aqui. Que principalmente era minha meta, né. Que ele dropasse aqui algo de bom aqui pra gente. Se vai algum dia dropasse. Mas, nossa. A gente tá conseguindo fazer ele daqui, né. Óbvio que não vai ter como fazer ele necessariamente daqui. Porque alguns ataques não pega. Só vai pegar esse daí. Mas, enfim. É isso. Eu vou tá fazendo ele aqui. E logo menos eu tô de volta. Bom, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô aqui com vocês. Porque tem um código aqui limitado. E, bom. Antes que se perguntem o porquê que eu tô aqui com esse level. É porque eu tava tentando derrotar aqui o... O boys que tem aqui, né. Que no caso é o Crocodile. Pra tá conseguindo aqui, ó. O... O acessório dele em específico. Que é bem interessante. Mas não consegui. Infelizmente, das vezes que eu derrotei ele. Ele acabou não dropando. Beleza? E, enfim. Hoje eu vou tá passando esse código aqui limitado pra vocês. Tá, rapaziada? Ele é um código aqui que vai tá durando até amanhã. Segundo os donos aqui do jogo. E eu acho assim. Se eles falaram, mano. É melhor tá usando logo. Tá ligado? O código foi postado exatamente ontem. E expira amanhã. Então, eu já tô postando esse vídeo meio que pra todo mundo que tem pra usar, né. É. Já tá usando o mais rápido o possível. Tá? Inclusive, como dá pra ver, já tô indo pra minha ilha que eu tô aqui upando. Tá? E sim. Graças aqui, ó. Eu tá usando a Light. Eu já consigo tá assolando, finalmente, o Enel. Tá? Então, já consigo tá assolando. Abre aspas. Ele. É porque é difícil pra cacete ainda. Mas já consigo tá matando ele. E... É meio que isso aí, tá? Calma aí. Deixa eu só achar a direção da minha ilha. Da ilha que eu fico agora. Ah, essa daqui, ó. Enfim, ó. Passando e trazendo aqui algumas atualizações pra vocês. Meu haki já tá full. Tá full. E tá da cor verde, inclusive. Tá? Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá dessa cor aqui. Fechou? E... Só... Dar uma breve mostrada aqui, ó. Esse código aqui vai ser bom por isso, ó. Eu... Vamos só terminar essa quest agora? Na true, mano. Opa. Calma aí. Ó. Já joga isso daqui. Aí. Fechou. Ó. A gente pode já jogar isso aqui, ó. E a gente já vai finalizando esses NPCs, ó. Vocês vão ver a facilidade que eu tenho pra tá limpando. Esses NPCs, rapaziada. Sério. É muito rápido, ó. Beleza. Aqui já foi cinco. Aqui já foi cinco, ó. Vocês vão ver. Daí espero eles nascer. Realmente aí não tem muito o que fazer. Posso ficar atacando aquele outro ali. Alguns outros se eu tiver afim. Mas no geral tem que ficar esperando mesmo. Gosto de sempre quando já nascer aqui, ó. Outros cinco ou quatro NPCs. A gente já tem aqui essa outra habilidade. Já veio quatro NPCs. A gente vai usar o V. E é meio que isso, mano. Meio que a gente já completa a quest por aqui, tá ligado, ó. E a gente tá ganhando quanto de quest aqui, ó. Vamos ver. A gente tá ganhando quanto de XP? 260. A gente tá precisando de 300 mil. Então meio que já ser o suficiente pra cada quest a gente subir um level aqui, tá. Já com esse daqui, que no caso do Guard Boss, a gente ganha 290. Que é quase lá um level em específico, tá ligado? Vamos ver se ele já tá aqui. Se ele já estiver aqui, a gente já aproveita e faz ele aqui bem tranquilo. Ele já tá aqui. E vamos aproveitar. E tá mostrando o código. O código em específico é basicamente este aqui, rapaziada. É esse aqui, rapaziada. Vou passar pra vocês. É Update News, tá? Vamos colocar aqui, ó. Update News. A gente usa. E eu falei errado. Ele é um código de Double Belly. Então você que tá precisando aí de Double Belly, já sabe. Vai aproveitar e tá upando aí. Não deixa de ser um código limitado, inclusive. Nossa, aqui eu acho que ele não consegue me atacar, não. Mas enfim, eu acho que a gente consegue fazer ele aqui do mesmo jeito, ó. E essa habilidade eu tô conseguindo acertar melhor do que antes. Porque ali eu já não consigo direito, tá ligado? Cara, enfim. Os itens em geral dele aqui, se não me engano, eu já tenho. E eu acho que só falta um, né. Que no caso eu vi que ele dropa dois itens ali. De qualquer jeito, a gente tá aqui com um Double Belly, ó. Que dá pra dar uma farmada melhor aí. Óbvio, não é das melhores, mas dá uma ajuda aqui também. Como dá pra ver, eu tenho essa daqui, essa bomba. Que é porque... Mano, eu tava... Fui dar um Random Fruit. E eu pensei, né. Eu tive a chance... Eu imaginei, eu queria muito que fosse justamente a Flame. Mas não foi a Flame, né. Foi essa bomba. Então eu falei, ah, mano. Já não tenho fruta nenhuma guardada exatamente. Então vamos guardar uma pelo menos. Guardar de lembrança. E aqui, ó. O bom é que a gente vai ganhar 18 mil, né. Por cada quest, praticamente. Tá ligado? É um bom dinheiro, né. É um bom dinheirinho até. Vamos já tentando trazer o máximo de NPC, ó. E daí a gente só junta aqui e dá um V. Ó, a gente pode até mandar um pouquinho nesse aqui. Deixa só esperar essas habilidades. Mas, mano, seria interessante, inclusive, algum item, rapaziada, que ele me desse as seguintes coisas. Regeneração de vida, que é aquela bandana bem antigona lá que eu já tenho, inclusive. Ou também redução de tempo de habilidade, tá ligado? Essas coisas em específicos, mano. Cara, já me faria virar uma besta aqui nesse jogo, mano. Eu levaria todos os NPCs muito rápido. É sério, cara. Porque é tudo. Eu não sei se... Óbvio que não, na real. Até porque se tivesse algum item com essa quantidade de coisa em específico seria muito roubado. Eu acho que não deve ter, na real. Espero que não. Porque se tiver, provavelmente é o item que mais eu tenho que ir atrás. Pelo seguinte motivo. O que eu preciso atualmente pra estar enfrentando o Enel, nessa build aqui, é ficar só mandando a habilidade e correndo. Mandando a habilidade e correndo. Mandando a habilidade e correndo, entende? Então, meio que seria perfeito. Por quê? Porque algumas vezes, infelizmente, eu acabo tomando as habilidades dele. Não tem como eu não tomar nenhuma habilidade dele, tá ligado? É muito difícil, entende? Então, assim, isso daí da regeneração de habilidade me ajudaria muito. Por quê? Porque faria que eu morresse menos, né? E que eu tivesse ainda menos chance de estar morrendo, tá ligado? E ainda mais se me der essa redução de tempo de habilidade, rapaziada. Eu viraria... Mano, vocês viram, velho. Eu mando essas habilidades já um tempo até que consideravelmente rápido, tá ligado? Não posso dizer que é muito rápido, porque não é muito rápido. Mas é um tempo considerável até. Que eu meio que mando essa habilidade, daí mando o Z. Daí, quando mando, já posso mandar um V. Daí, depois, entre esse meio tempo, eu mando um C aqui, tá ligado? Ó, eu já mando desse jeito. E é meio que isso, tá ligado? Então, assim, eu não posso dizer que é meio que a fruta spammer. Mas, tipo... Assim, pensa comigo. Se eu ainda tenho uma redução de habilidade, mano... Viraria uma loucura, né? Ó, como dá pra ver aqui, ó. Igual eu tô fazendo, ó. Eu sempre meio que vou ter uma habilidade, ó. Essa daqui, na hora de usar no Enel... Ela é um pouco mais difícil, tá ligado? Ela eu já não posso estar usando com tanta certeza aí. Porque, dependendo do jeito que eu uso, eu fico de cara com ele, tá ligado? E muitas vezes ele tem uma habilidade lá que mistuna. E depois dessa habilidade que mistuna, ele dá outra habilidade ainda. Então, não é tão fácil, fácil assim... É... Eu tá utilizando essa outra habilidade aí que eu acabei de falar pra vocês. Eu posso estar tentando fazer ele aqui com vocês? Posso, inclusive, eu devo estar fazendo isso aqui agora. Mas, é aquilo. Eu já aviso a vocês que... É bem demorado, tá? É bem demorado. É bem demorado. Mais do que deveria, inclusive. Mas, é o que... É o jeito que eu tô conseguindo fazer pra levar ele atualmente, tá? Infelizmente, é o único jeito que eu tô conseguindo tá... Pra tá efetuando... A morte dele aqui, mano. Eu espero que ele já tenha nascido. Ele vai dar 50k de money. Vai dar money pra cacete, inclusive. Se ele já tiver aqui, ó. E eu vou fazer na moral mesmo. Pra vocês verem como que é o método aqui que eu tô utilizando. Como eu disse, já avisando, mano. Demora, tá? Demora. Realmente, é um bagulho que vocês vão ter que ver. Ó. Acessórios, inclusive. Esse daqui me dá... Algumas coisas. Esse aqui não é tão necessário, pensando bem. Acho que eu vou ter que usar a bandana mesmo, mano. Eu sei que é, tipo, uma regen muito baixa, cara. Realmente, é muito baixa essa regen, mas... Colocamos. Nice. Ó. O que eu curto já na hora de vir fazer ele? Já mando essas habilidades, ó. Eu já mando. Aqui. Daí, eu já tenho que me esquivar. Eu não sei se eu tomei. Espero que não. Beleza, ó. Daí, aqui. A gente meio que já manda essa habilidade. Ó, vocês vão ver. A gente realmente consegue tá fazendo. Não posso dizer que a gente sola ele do jeito mais bonito. Mas a gente consegue fazer bem, até. Tá ligado, ó. Daí, a gente pode tá dando uma voada. O problema é que essa... Esse voo da Light, ele escala de acordo com a minha vida. Quanto mais tempo eu acerto do meu V, é melhor. Porque a minha habilidade V, em específico, é a habilidade que mais dá damage nele. Tá ligado? Então, assim. É a melhor habilidade que eu tenho pra tá fazendo nele. O problema é, além dela ser a habilidade meio que Ultimate, assim, né. Que demora pra cacete, como dá pra notar. É... Demora. Demora, é muito chato. Mas dá muito dano, mano. E é difícil porque eu fico parado, inclusive, enquanto eu tô utilizando. Então, eu não posso tá utilizando de bobeira. Como deu pra ver, igual agora, tá ligado? Eu só realmente utilizei desse jeito. Mas pra vocês notarem porque eu queria realmente dar um damagezinho nele. E também, é porque o cara tá testando com essa bandana aqui. Óbvio, com essa bandana aqui, eu já sei. Eu tenho menos vida. Mas eu tenho mais um regen aí de vida, né. Minha vida regenera um pouquinho mais rápido. Caralho. Ele usou isso a merda, velho. Vamos ver. Vamos voar um pouquinho aqui pra cima. Vamos já mandar isso daqui. Aqui ele já vai tomando. Ó. Beleza. Ele tomou um bom damage, inclusive. Usamos todas as nossas habilidades. Ó. Estamos sem até. Agora estamos recuperando. Estamos recuperando. Tá tranquilo. Ó. A gente já pode vir, meio que sair de dentro das habilidades dele. Porque a gente ficar dentro das habilidades dele não ajuda muito, né. Aqui. Daí a gente meio que pode estar voando. Ah, eu cancelei. Aqui. É, por causa... Algumas vezes eu acabo fazendo isso sem querer. Né. De eu mesmo tá cancelando a habilidade. Ou dele mesmo tá me cancelando. Então. O que que acontece? Meio que é mais tempo. Tá ligado? E o problema de tá demorando mais tempo. É porque meio que vai abrindo mais possibilidades da merda, né. Porque mais tempo é mais tempo em combate com ele. Então meio que é óbvio que mais tempo em combate com ele. Mais tempo eu posso tá morrendo. Tá ligado? E aqui ó. Calma aí que tá meio difícil de acertar, né. Se eu conseguir se acertar, ele mexeu muito bem ali. Saiu praticamente muito bem das habilidades. Inclusive já me toquei de algo aqui. Acho que quando eu for usar meu fly assim pra tá usando a minha habilidade V. Ai ó. Esse é o stunzinho. A gente fica meio que stunado ali naquele tempo. Tá ligado? E enfim. Só aproveitando pra dizer. Eu acho que do meu voo. Eu tenho que tá utilizando um voo assim ó. Que seja só pra cima. Ai caramba. Pode tá utilizando isso daqui. Relaxa tá. Eu realmente tô acostumado a fazer isso aqui. Eu sei que demora. Minha vida é assim mesmo. Vocês vão ver ó. O problema é justamente quando isso daí começa a acontecer. Olhem a minha energia rapaziada. Esse é o grande problema. A uma hora a minha energia não aguenta. Tá ligado? Como dá pra ver. E é esse o meu medo mano. Principalmente. Porque a gente fica aqui sem energia com esse né. Saranais aqui rapaziada. É medonho mano. É medonho. Tá ligado? Ó. Mas a gente tá conseguindo ter que sair bem até. Eu acho né. Como dá pra ver ó. Nossa vida tá recuperando bem. Nossa energia já tá voltando bem também. Vamos dar uma aproveitada. E só dar uma agora corrida mesmo. Só dar uma corrida assim que eu digo de tipo. Correr mesmo saca? Porque. Ah não. Pegou. Eu acho que pegou. Tá. Não pegou por completo. Mas havia pegado sim. Eu mandei a habilidade. Ele conseguiu cancelar. Acho que eu vou morrer. Calma aí. Eu sei que ele me consegue vir aqui. Olha isso mano. Meu voo fica muito lento mano. É isso que é a embaçada da Light. Já usei essa habilidade. Que eu sei que ele meio que vai tá vindo atrás. Só pra ele não acabar resetando. Calma aí. Mano aqui a gente tá brincando na cara do perigo. Tá ligado? Eu preciso que minha vida regenere o mais rápido possível moleque. Já usamos aqui. Será que tá pegando? Pegou um pouco. Tá pegou. Pegou bem até. Conseguiu pegar exatamente tudo. Como dá pra ver. Eu demoro um tempo do cacete. Mas ele vai indo mano. Ele vai indo. E o problema é que aqui ainda mais a minha vida. Tá se esgotando ainda mais. Sempre que eu posso. Eu tenho que tá batendo nele. Tá ligado? Porque óbvio né mano. Senão vai tá demorando mais ainda. Mas aqui eu acho que ele já foi. Vamos ver. Nossa mano. Nossa cara. Eu sempre. Eu sempre. Sei lá. Dez vezes que eu fiz ele já. E eu nunca invento de tipo. Só mandar essa habilidade assim. De cara com ele. E justo na vez que eu o invento. É a vez que dá merda né cara. É impressionante né cara. Impressionante. Enfim ó. Vamos tá chegando lá já o mais rápido possível. Agora é praticamente só finalizar ele. Esse. Eu acho que não deu o tempo dele resetar. Vamos ver. Olha lá ó. Opa. Ele se mexeu. Olha lá ó. Não dropou nada. Infelizmente. Deu os 50k de money. Que eu falei pra vocês. Mano. É uma grana do cacete. Tá. Só pra deixar bem claro inclusive. Isso. É uma grana do cacete mano. 50k. Eu acho que em questão de boss assim. Que seja de missão. Eu não sei muito bem né. Eu sou meio novato assim no jogo. Mas eu acho que. Por ser a última missão assim. Acho que é a única missão que mais dá dinheiro velho. Principalmente por ser multiplicada cara. Dá muita grana isso daqui. Tá ligado. Então... É bom. É bom a gente fazer. Óbvio não dá pra ficar fazendo ele toda hora assim. Principalmente com... Com bust de código. Porque como dá pra ver né. Vai meio que metade do tempo só nele. Tá ligado. Esse daqui eu não cheguei a ver. Mas a gente vai fazer ele aqui rapidão. Vocês viram. Ele aqui é rápido pra cacete. Já deve ter spawnado ó. E vamos só fazer mais uma vez ele. Porque eu quero. Porque eu quero realmente. E assim. Ele também além disso rapaziada. É interessante. Opa. Vamos dar uma batida aqui. No estilo de combate então. Já que ele tá querendo. Nem vamos ativar o Diabro Jump. Dar uma regenerada de vida só né. Que eu mosquei na real. A gente pode ficar usando essa habilidade longe. É literalmente isso. A gente fica só de longe mandando as habilidades. Tá ligado. Em ambos usando NPCs né. Como deu pra ver. A gente só meio que fica fazendo isso daí. Sim. Eu acho que é bem chato e zoado. Mas é o único jeito que tem pra derrotar os caras cara. Não tem muito o que eu fazer rapaziada. É meio que isso aí. Tá ligado. Essa habilidade que eu errei. Tá. Acho que aqui ele já vai não. Vamos ver. Morreu. Olha lá. Não dropou nada. O dinheiro que ele deu ali eu não vi. Mas enfim. Esse é o código. E esse sou eu aí derrotando esses NPCs. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E dos códigos. E do código aliás né. Que é só um. E se o código te ajudou. Já sabe. Aproveita. Deixa o gostei. Que me ajuda também. Mais e mais aqui na minha saga aqui no YouTube. E é isso rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Já sabe. Aproveita. Deixa o gostezão. É nóis. Muito obrigado você que assistiu até aqui o vídeo de hoje. Valeu. Falou. E fui. Rapaziada. Já sabe. Tchau. Bom rapaziada sim. Eu acho que vocês devem estar até assustando com o level. Eu realmente dei uma boa assumida. Mas bom. Eu garanto a vocês que nada muito diferente aconteceu. Eu só fiquei realmente chupando por aqui. De vez em nunca fiz esses bosses. E meio que foi isso. Inclusive por agora. Eu fui pegar um baú e dropou isso aqui rapaziada. Uma orb essence da minha raça. E eu não tô afim muito de usar. Né. Isso daqui é pra gente tá mudando a nossa raça. Se não me engano ó. Ó. Essence orb. Eu não lembro agora. Mas se não me engano isso aí é pra tá mudando. Mas por enquanto como eu já disse. Eu tô de boa com essa raça. E eu não tenho a game pass. Pra essa raça tá ficando eternamente aí na minha... Eternamente não né. Mas pra eu tá conseguindo guardar essa orb essence. Entende. E como eu não consigo. Obviamente que eu vou ter que tá dropando. Entendeu. Então não tem muito o que fazer em relação a isso. E bom. Aproveitando pra mostrar meu inventário. Já atualmente tá assim. Tá desse jeito. Eu acho que tá meio similar ao que eu mostrei pra vocês recentemente. Não peguei nada muito assim de novo. Mas aqui em pontos eu tenho alguns pontos pra tá colocando. Não é mesmo? Então vamos pegar aqui ó. 30 pontos ó. E já tá atacando aqui. Pode tá pegando mais 10. Tá atacando aqui. E mais 10 aqui. Logo menos a gente pega esses 5 de levels aqui. Que tá faltando. Não é muito. Como dá pra ver. E a gente pegando esses levels aqui. Rapaziada. É bem simples. A gente meio que só vai dividir ali. E tá atacando os 10 pontos aí. Justamente no que é que falta. Tá rapaziada. E é meio que isso. Como dá pra ver ó. A gente tá quase quase. Em questão de level. Zerando o jogo. Em questão de level. Deixo bem claro isso. Eu não tô querendo dizer que a gente já tem tudo. Não. Muito pelo contrário. A gente não tem necessariamente. Todas as coisas aqui do jogo. Inclusive eu não tenho tantas as coisas. Como eu tô falando. Não é. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de tá tendo. Por exemplo. Eu ainda tenho que ir em busca. Só que óbvio. Algumas dessas coisas. Eu pretendo tá fazendo mais em um vídeo. Separado e específico aí. Como por exemplo. Ao decorrer da série. Eu fui fazendo muitos desses vídeos. Que é por exemplo. O meu haki da observação. O meu E né. Que no caso eu chuto. Que seja nesse botão pra tá ativando. Que é o haki da observação. E essas coisas por assim. Eu acho que não tem mais tantas as coisas assim. Né. Realmente é o Soru. O haki do armamento. O da observação. Acho que fica meio que só por isso aí. Mas meio que só falta uma aí. Que é exatamente esse. Que eu preciso gravar. Mas óbvio. Tem mais coisa aí. Que eu posso tá gravando também. Só preciso tá lembrando. E tá descobrindo aí também. Algumas dessas coisas. E. Basicamente é isso cara. Realmente a gente tá indo num caminho bom aqui. Já. É. Agora dá uma demoradinha a mais né. E. Provavelmente agora nesse meio tempo. É interessante eu ficar fazendo alguns dos bosses. Pra tá dropando. Principalmente acessórios. Principalmente o. Por exemplo. Justamente o Crocodile. O Crocodile. Eu falei pra vocês. Ele dá um item muito bom. Eu tava vendo. O item dele é similar a esse que eu tenho aqui ó. É similar. A. Esse aqui rapaziada. Por quê? Porque ele dá vida se não me engano. E aumenta o dano da tua fruta. Entende? E pra mim. Que sou usuário de fruta. Pô. É mais que essencial. Eu ter exatamente um item. Que ou pra. Fruta. Entende? É literalmente o que eu preciso. Então acho que ele em específico. Seria um bom NPC. Pra mim tá fazendo mais vezes aí. E tá derrotando. Até porque tipo. Praticamente. Pra ser bem sincero. Eu. Sei lá. Eu relo nele. Ele morreu. Tá ligado? Então ele é bem interessante. Do eu tá fazendo. E. E. Bem necessário. Entendeu? Então provavelmente. Depois eu vou tá fazendo mais algumas vezes ele. É. Eu não sei muito como que é o item do Enel. Pra ser bem sincero com vocês. Inclusive depois. Pretendo. Tá dando uma pesquisada. Porque. Eu quero tá fazendo ele. Só que óbvio. Eu também quero saber. O que que é que o item dele dá de bom. Exatamente né. Eu não sei. Eu sei que ele dá. Acho que é uns dois ou três itens. Eu não sei ao certo. Total mesmo. De itens né. Mas. Chuto eu que sejam uns itens da hora né. Espero eu. Inclusive. Tá. É. Bom. A gente já tá terminando as quests aí. Até que bem de boa. Como eu disse. Eu só tô morrendo mesmo. Porque eu sou um idiota. E tô fazendo aqui embaixo. Mas normalmente eu tô fazendo ali em cima. E é bem tranquilo. Beleza. Ó. A gente já vai poder maximizar aqui algum status agora. Eu vou maximizar já a nossa defesa mesmo. Apesar que não vai mudar muito. Porque é só dois levels aqui que tem pra tá pegando. Entendeu. E pô. Convenhamos que não é muito assim né mano. Dois levels aqui. Pra quem eu pôr 600. Rápido pra cacete assim. Não é exatamente nada. Tá ligado cara. O problema é que eu tô. Né. Também não tô querendo ajudar. Errando a habilidade toda assim. Aí meio que dá uma complicada. Tá ligado. É. Dessa vez aqui os NPCs não ficaram muito juntos aqui. Para a minha infelicidade. Vamos tá usando essa habilidade aqui ó. Que meio que pega aqui grande parte deles. Vamos já aproveitando e ir. Metendo marcha a maioria aqui ó. E aqui. Que agora eu só preciso de mais quatro NPCs. Pode tá utilizando esse daqui aqui. Já já vai tá nascendo um aqui. Então tá bem tranquilo. Ó. A gente já vem solando eles aqui. Fechou. Pode tá usando aqui mesmo. Calma. Acho que eu vou morrer não. É. Eu morri. Eu sabia que eu ia conseguir fazer isso. E eu consegui fazer isso aí. No último NPC cara. Ainda pra minha felicidade. Bom. Eu tava sem som né. Eu sei. Normalmente nos vídeos aqui. Eu costumo tá gravando sempre com som. My bad aí. Foi mal. Não foi intencional. Eu sei que. Principalmente nesse vídeo todo aqui. Praticamente sempre esteve com som. Mas dessa vez. Eu acabei esquecendo cara. Enfim. Ó. Essa aqui é praticamente a última quest. Que a gente tem que tá fazendo. Pra tá upando em questão de level. Então praticamente aos minutos finais. Aqui dessa série. Em específico. Série barra vídeo longo do cacete. Vou ser bem sincero com vocês. E bom. Inclusive rapaziada. O update. Né. Que vai ser o update 1. Deve tá chegando muito em breve. Acho que é na semana que vem. Se não me engano. O dono do jogo já passou a data. Mas acho que é lá pro dia 20. 21. Por aí. E bom. É meio que isso. Por isso que eu aproveitei. Pra tá pegando em questão de level. O mais rápido possível. Que daí agora. Eu posso tá indo atrás das coisas. Com mais calma. Entende? Então agora. Eu posso ir mais tranquilo. Atrás do que eu quero. E quando. Sabe. Na minha vontade. Que daí assim. Eu não preciso ficar. Tanto atrás de. Só level. Né cara. E óbvio. Agora. Além disso. Eu posso tá trazendo outros vídeos. Aqui desse jogo. Porque. Eu terminei o vídeo primário. Que era esse aqui. Que eu tava fazendo. Sempre né. Foi meu foco aqui. Terminar justamente. Este vídeo. Tá rapaziada. E agora. Finalmente. A gente terminou. Bom. A gente terminou. Vamos inclusive. Tá setando nossos status. Que é exatamente. Que tá faltando aqui. E rapaziada. Esse foi meio que aqui. O fim desse vídeo. Provavelmente. Quando sair o novo level máximo. Eu devo tá fazendo. Eu não sei. Mas bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De coração. Foi trabalhoso. Foi cansativo. E deu tempo de fazer muita coisa. Tá. Eu preciso descobrir mais coisa aqui. Sobre o jogo. É óbvio. Mas. Bom. Espero que vocês tenham gostado. De verdade. Se vocês tiverem alguns comentários. A mais. Do que que eu posso tá fazendo aqui. Não só pra metar meu pano. Mas. Sobrem conteúdo. Comentem aí. É isso. Lembrando. Redes sociais. E tudo mais. Aí na descrição. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.